Patrícia Salvatore, americana, ela que dirigiu o jogo do Brasil no dia de ontem, atuando como segunda árbitra. Vamos agora a chamada para as jogadoras da seleção brasileira. O Brasil vem com a Mari, com a Dani, com a Carol, Natália, Sheila e a Delícia. E a Fabi é a Líbero, está sendo mantido, portanto, o time campeão sul-americano, né, Marco Freire? Campeão de tudo ultimamente, né, é bom lembrar. Esse sexteto aí, campeão sul-americano. Exatamente. Apenas com a Thaísa, né, no lugar da Carol Gattaz ou da Denise. A Thaísa também não estava legal, não estava 100%, vinha com alguns probleminhas de lesão, ela fez uma cirurgia também no nariz, enfim. Ainda não está 100%, a Thaísa provavelmente deve entrar em campo no jogo contra a Itália. Ontem entrou e nem tocou na bola, não pontuou, entrou no último ponto do jogo ontem, a Thaísa. Ela entrou na inversão do 5-1. É bom lembrar que o único desfalque do Brasil em relação à equipe que vinha jogando, realmente, das duas jogadoras, é a Fabiana, meio de rede da equipe do Rio de Janeiro, que está com uma tendinite, que é a Jaqueline, que se casou por uma opção mesmo, está afastada da seleção, mas deve retornar na próxima temporada. Aproveita e manda um abraço para as duas, para a Jaqueline, para parabenizá-la pelo casamento, ainda que tardiamente, e para a Fabiana, que ela se recupere o mais rapidamente possível. E nós queremos ver a nossa querida Fabiana aí na seleção brasileira. Takeshita, Inoue, Kurihara, Yamaguchi, Araki, Kimura, a Líbero é a Sano. E esse é o time japonês que vai enfrentar a seleção brasileira. O time do técnico Manabe, o técnico da seleção japonesa. Duas jogadoras com menos de 1,60m. A Yuko Sano tem 1,59m e a Líbero, e a Takeshita 1,59m. A Yoshita Takeshita, que é a levantadora. Vamos então para o início de partida no Ginásio Metropolitano. Japoneses fazendo muito barulho. Daqui a pouquinho vamos fazer o primeiro contato com Alexandre Oliveira, que está no Ginásio Metropolitano. Ele vai trazer para nós as primeiras informações. O árbitro Unit Sokolu, da Turquia, vai autorizar. Nós temos a Kurihara com 1,87m, Araki 1,86m. Essas são as mais altas jogadoras que saem jogando pela seleção japonesa. Aí você vê a Sheila. Vai ter início a partida. Sacou Takeshita, estamos com o início do jogo. Bola foi passada de graça. Takeshita infiltra, levanta, coloca a bola no meio, mergulha a Fabi. Dani levanta para a saída. Bom ataque da Sheila. Levantamento na ponta, o bloqueio brasileiro estava próximo da bola. Natália, Sheila colocando atrás do bloqueio. Outra cobertura perfeita. Takeshita faz inversão para a saída. Boa defesa da Sheila. O jogo começa com o rali. A Natália faz o ataque. Toca na bola ali, Kurihara. Takeshita com muita técnica, levanta na entrada da rede. A bola vai para fora. E o primeiro ponto é do Brasil. Brasil 1, Japão 0. O jogo já começou quente. Alexandre Oliveira, bom dia. Bom dia, Sérgio Maurício, bom dia, amigo. Obrigado no Sport TV em todo o Brasil. Começou quente e barulhento. O jogo já foi no japonês, a lota, o ginásio metropolitano aqui de Tóquio. Faz muito barulho com essas peças musicais que nos usam para incomodar. E para o rar também, o time japonês em quadra. O senhor, o senhor, o senhor, antes de dizer, eu passei aqui pela gente e falei, hoje eu sou um jogo carne de pescoço. Ele era muito preocupado com o time japonês. Então, segundo ele, melhorou muito nesse ano. Principalmente na condição de ataque. Ele está chamando a atenção para as ponteiras que estão atacando com muito mais força na entrada de rede e aparecendo bem pelo fundo do meio, Sérgio Maurício. Muito bem, muito obrigado, Alexandre Oliveira. Portanto, na sua primeira participação, ao longo da nossa transmissão, o Alexandre vai trazer os detalhes do metropolitano de Tóquio entre Brasil e Japão. Mais um triplo brasileiro. Brasil venceu 2 a 0. Outra vez o bloqueio brasileiro. A Denízia, 3 para o Brasil, 0 para o Japão. Brasil 3 a 0 nesse início de jogo. Marco Freitas. Sacando bem, facilita bastante o trabalho. Nós conhecemos o jogo das japonesas. As orientais, de uma maneira geral, jogam com muita velocidade pelo meio de rede. Sacando bem, o jogo fica mais lento e o bloqueio aparece. Sacando da Carol Gatais. Passe da Kuri Hara. Levantamento na ponta. Bom ataque. Primeiro ponto da Kimura. 1,85m. Saori Kimura. Subiu ali a número 12. Veio para a diagonal e marcou o primeiro ponto da seleção japonesa. 1,85m. 1,85m, 66kg. 23 anos de idade. É uma das altas jogadoras japonesas. O passe da Fabi complicou. Dani levantou. Amari ataca. A defesa foi da Sano. Takeshita inverte. Takeshita é muito rápida, muito esperta. Uma mão excepcional da Takeshita. Segundo ponto japonês da Yamaguchi. Takeshita simplesmente foi eleita a melhor levantadora do Grand Prix esse ano. Em 2008 a mesma coisa. E o mesmo podemos dizer no campeonato mundial em 2006. Mais um saque da Kimura. Mari entra atacando forte. Deu defesa lá no fundo. Takeshita briga. Sano numa manchete bem alta. Passa para o lado brasileiro. Fabi. Dani Lins. A Denizia. Outra boa defesa da Takeshita. Sano. A bola volta na mão da Natália. Dani. De frente com a Mari. É pancada em cima de pancada. E vou te falar uma coisa. A pancada tem que ser no chão. Porque se for em cima de uma japonesa, ela dá um jeito de botar a bola para cima, Marquinhos. E foi muito legal a paciência da equipe brasileira. Defendeu. O time japonês botou para cima. Recuperou no contra-ataque. Um ótimo passe de contra-ataque da Natália. E depois a boa conclusão da Mari. A Mari que, aliás, lidera as estatísticas de recepção. Takeshita. Bola na central. Jogou bem ali com a central, com a Kuri Hara. Por outra foi a Erika Araki. Foi a Araki. É outra alta do time. 1,86m. Capitã da equipe. Já jogou, inclusive, no vôlei italiano. Hoje todas as japonesas jogam no seu país. 25 anos. 80kg. Erika Araki está sacando. Passa da Natália. Dani com a Denízia. Que pancada da Denízia. A bola volta para o lado brasileiro. Dani. Agora com a Mari. Botou para baixo. Que diagonal que descolou a Mari. Não foi com muita força, mas foi no jeito ali que a Mari atacou. A importância da velocidade no contra-ataque brasileiro. Quando você enfrenta uma equipe que defende tanto contra a japonesa, quanto mais lento ficar o jogo, melhor para a defesa adversária. Velocidade no ataque. Não tem tempo para a estrutura da defesa. Olha o saque da Mari. Takeshita. Natália buscou ali junto com a Denízia. A Fabi só fez passar. Takeshita de novo. Mais um ataque brasileiro batendo o bloqueio. Dani. Levantou com a Natália. Que pancada da Natália. Na diagonal, no capricho. Natália. Sexto ponto para o Brasil. 6x3. E o Brasil joga diferentemente de ontem. Em que entrou dormindo em quadra. Hoje, as brasileiras entraram ligadas, hein, Marquinhos? E olha, Natália. Principal pontadora do Brasil na partida de estreia contra a Tailândia. Onde marcou 13 pontos. Takeshita tentou a bola de velocidade. A Denízia. Muito esperta. Ligada no lance. Fez ali o bloqueio. 7x3. E o técnico japonês nem esperou a parada técnica. O Manabe parou o jogo antes. Colômbia e Suíça fazem uma das semifinais da Copa do Mundo de Futebol. Sub-17, quinta, uma da tarde, ao vivo, no Sport TV. Depois, às quatro. Ao vivo tem outra semifinal. Espanha e Nigéria. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Zé Roberto. A gente pode notar que muitas pessoas ainda usam aquelas máscaras em função do vírus H1N1. que ainda é presente no Japão. Muita gente ainda usa aquelas máscaras da gripe suína. Foram distribuídas amplamente, principalmente no Japão. Onde eles têm muita preocupação com o contágio. O Manabe, o japonês técnico da seleção, tem 46 anos de idade e foi levantador da seleção japonesa, atuando, inclusive, nos Jogos Olímpicos de Seul. Olha que saque. Mas que saque, hein? A bola caiu, parada técnica. Oitavo ponto, 8x3. O Brasil começa arrasando o Japão. O Fluminense é o Brasil na Sul-Americana. Hoje o tricolor de Fred encara o Serro Porteio no Paraguai na primeira partida da semifinal. 9h30, ao vivo no Sport TV. Amanhã tem mais. Amanhã tem a outra semi com o River do Uruguai. E ela lhe deu às 9h15 da noite no seu canal campeão. José Roberto Guibaransky está em busca de um título que ainda lhe falta como treinador. Dá falta algum? Há pouquíssimos títulos. O título de campeão mundial, né? Ele ainda não conseguiu com a seleção masculina, foi vice-campeão, bateu na trave com a seleção feminina em 2006. E não esconde de ninguém que a principal meta da seleção feminina do Brasil hoje é o campeonato mundial do ano que vem, que também será realizado no Japão. No masculino, o campeonato será realizado em Roma, na Itália, Sérgio Maurício. Muito bem. Pensei que não faltava mais nada para o Zé Roberto. Campeão de tudo, Zé. Portanto, está faltando no título do campeonato mundial. Vamos para o reinício de partida. 8 para o Brasil. 3 para o Japão no primeiro set. Eu acho que ajudou muito a seleção brasileira a entrar dessa forma, sabe o quê? A partida anterior, a preliminar, quando a Itália passou um sufoco para vencer a Coreia por 3-7 a 2. A seleção brasileira, que obviamente estava acompanhando no mínimo o final da partida, já entra em alerta, né? Sabendo que não pode bobear com nenhum adversário quando se trata da Copa dos Campeões. Vai autorizar o árbitro turco, o Unit Sokolu. Mária autorizada está sacando. Takechita. Olha o bloqueio brasileiro. A Denízia de novo. Mas como está bem a Denízia no bloqueio? Como está ligada, hein? 9 a 3, Marquinho. Melhor bloqueadora do mundo na categoria juvenil. Em 2008, 2007, 2008, versão da Superliga, ela também foi a melhor bloqueadora. É hoje uma das melhores bloqueadoras do voleibol brasileiro. 22 anos de idade. Saque da Mari. Takechita para a entrada de rede. Outra vez o bloqueio, toca nela. Takechita para sair do bloqueio, toca de novo. Mari. Danilins levanta, Sheila. Deu um tempinho a mais para atacar, a bola desviou. Décimo ponto para o Brasil. 10 para o Brasil, 3 para o Japão. Brasil joga de forma excepcional esse início de jogo. Um nível de concentração que chama muita atenção. A qualidade no passe do contra-ataque permite a levantadora Danilins. a velocidade nos contra-ataques. Mais um saque da Mari. Mais um bloqueio. Ela de novo. A Denisa construiu um muro, colocou ali arame farpado, grade, e colocou um cachorro pitbull embaixo do muro. Não passa nada ali, amigo. E o Manabe parou o jogo novamente com 11 a 3. Ele já não tem mais direito a pedidos de tempo. Impressionante o início da seleção feminina de vôlei do Brasil. Já garantida na Copa do Mundo, a seleção brasileira faz um amistoso de luxo contra a Inglaterra neste sábado 3 da tarde ao vivo no Sport TV. Olha a torcida brasileira aí, ó. E a torcida japonesa está ali meio burococho, né? Você vê muita gente ainda de máscara no Japão. Muitas pessoas usando essa máscara protetora. Olha, quem já está concentrada no Japão, treinando de manhã e de tarde, num complexo onde os jogadores não podem sair de lá depois das 10h30 da noite, em regime realmente de concentração, é a seleção masculina de vôlei se preparando. Na semana que vem, no dia 18, estreia contra a Cuba. Nada de passear em Ropong, nem nos arredores, né? Todo mundo trancadinho lá. Olha o ataque no fundo do Mário, pegou com uma das mãos, subiu bem, mas... Tentativa ali da Dani Listo, ele tentar buscar essa bola tocada ali pela Kuri Hara. Quarto ponto do Japão. 11 para o Brasil, 4 para o Japão. Está aí a Inoui, 27 anos de idade. Sá que veio alto, passe da Fabi na mão da Dani. Trabalha com a Natália, mas que pancada que a Natália é grande. Cruzando com a Takeshita, bloqueando ela na ponta. Ela acabou tirando um pouquinho mais do que deveria. Ela viu a Takeshita? O ataque... Eu acho que o ataque dela foi, inclusive, para fora. A gente está vendo a imagem... Exatamente, o ataque dela foi para fora, tentando justamente procurar a Takeshita no bloqueio. Outra vez, Natália. Agora bateu na mão da japonesa e saiu o décimo segundo ponto. Você tem insatisfação dela, né, Sérgio Maurício? É bom resistir, porque tirou muito a Takeshita, não precisa tirar. É esticar o braço, entrar firme para o fundo, porque é uma bloqueadora de 1,59m. Não é nenhuma bloqueadora, né? É uma defensora que está na rede. Saque da Denízia. Takeshita levanta o passo japonês, não está bom não a Denízia. Essa bola está lá fora. Essa bola está lá fora. Veio a altura do peito ali da Denízia. E ela estava exatamente na linha lateral da quadra. Estava com a manchete armada antes da definição do ataque. Essa defesa era alta e não com a manchete. Quando falo de defesa alta, é defesa mais ou menos como um toque de bola acima do ombro. Kuri Hara sacando. Passa da Natália. Dani, que jogada ali com a Karol Gatais. Pegou bem a Sano. Meio fundo. Defesa espetacular da Mário. Levantamento para a Natália. Ela ataca o bloqueio triplo armado. Ponto da seleção japonesa. 12 para o Brasil, 7 para o Japão. Três bolas da Natália. Uma bola foi para fora. Uma foi dentro. E a outra foi bloqueada. Passa da Fabi. Natália ataca de novo a bola. Toca no bloqueio. Taca e chita. Chama de novo o meio fundo. Raspou no bloqueio brasileiro. O Brasil não conseguindo dominar essa bola que veio no meio fundo. Kuri Hara no ataque. Uma das jogadas que o Zé Roberto chamou atenção. Das jogadoras da seleção. Esse ataque meio fundo. Vai de novo o Kuri Hara. Megumi Kuri Hara. 1,87m. Na rede, roda o time brasileiro. Reta final do Brasileirão pegando fogo. O sábado tem Cruzeiro encarando o Grêmio. Sonhando em voltar o G4 para todo o Brasil. Menos Minas. Sete da noite ao vivo no Sport TV domingo. Fluminense e Atlético Paranaense lutam contra o fantasma do rebaixamento. Todo o Brasil menos o estado do Rio. Às sete da noite. Novo horário, hein? Sete da noite. Sábado e domingo. Campeonato Brasileiro 2009. Olha lá esse, Sérgio Maurício. Uma linda bola de segunda. Taquechita. O que tem de pequenina, tem de genial. 31 anos de idade. Dani Lins levanta. Natália, que diagonal, hein? Que que é isso? Impressionante o vigor da Natália. A gente não cansa de dizer. Olha onde a Natália vai, Marquinhos. Porque chama a atenção demais, né? E ela deu na orelha da bola, né? E ela tá bem fisicamente, Sérgio Maurício. Isso é muito importante. Porque ela é uma jogadora de construção física pesada mesmo. Requer um treinamento específico, até pra perder peso, pra estar na melhor da sua forma. 20 anos de idade. Boa defesa da Natália. Mari atacou. A bola tava muito ruim pra Mari. É, a Dani lamentou. Logo depois que a bola saiu da mão dela, ela ficou lamentando que não se deve fazer. Errou o levantamento, corre pra debaixo do bloqueio, pra auxiliar sua companheira na cobertura do ataque. Quando a bola cair no chão, você lamenta o seu erro. Vai a Takeshita. Natália tá passando muito. Mais um levantamento ruim pra Mari. Takeshita. Olha só como é que mergulhou bem a Natália pra recuperar. Mari atacou essa bola. Sando defende. Takeshita em suspensão. Mari toca nela. Natália ataca ali pela saída de rede. Levantamento da Dani. Outra bola ruim, mas a Dani colocou três bolas, três jacas ali pra Mari. E não é comum. Da Lins tem um toque de bola excepcional. A gente sente que ela ficou um pouco nervosa com o primeiro erro. E não se recuperou. Parou bem demais o Roberto Guimarães. que provavelmente vai ter um papo ali específico com a sua levantadora. A gente tá tentando ouvir o Zé, mas o áudio tá na câmera onde tá lá o técnico japonês. Eu não trate a Takeshita como uma jogadora baixa. Não queira buscar ela no corredor. Você vai atacar como se ela fosse dois metros de altura. Excelente. Sensacional. O Zé Roberto realmente sensacional o que falou o Zé. Porque na ânsia de ultrapassar o bloqueio da pequenininha Takeshita, você acaba induzido ao erro. As bolas às vezes encurtam um pouquinho. Ela quer acelerar a desmaixa paralela. Então em cara a Takeshita como uma bloqueadora alta. E naturalmente você vai passar por cima dela. Carol Gatais e o bloqueio muito bem posicionado da Kimura. Kimura é uma ponteira passadora de 1,85m de altura. Uma das boas jogadoras do time japonês que tem apenas 23 anos de idade. Saori Kimura. 1,85m. É a número 12. E a 11 ali é a Erika Araque. 1,86m. Entrou a Joicinha no lugar da Sheila na seleção brasileira. 14 para o Brasil. 12 para o Japão. O Brasil chegou a abrir 9x3. Fabi. Passa o brasileiro e não chega. Sano. Takeshita. Fez ali uma desmipo. Foi a Magus. Zé Roberto tem que conformar. Se as vezes com os braços abertos. Dirigiu o restante da comissão técnica. Nitidamente insatisfeito com a desconcentração na recepção brasileira. O time japonês vive abaixo da defesa. Começa a defender. Cresce uma barbaridade. E a torcida vai junto. Dentro de casa o Japão é um perigo. Outra vez Takeshita. Para quem, Dani Lins? Para quem? Foi a Ana Tiembali. Para quem? Foi feita a inversão do 5x1. A Ana Tiembali entrou na rede. Tentou uma jogada com a Carol Gatais. A Carol puxou sem convicção. E o jogo está empatado em Tóquio. 14 a 14. Não é se qualquer coisa. Foi um erro de comunicação na distribuição da jogada. De novo Takeshita. Fabi. A Ana Tiembali levanta. Mari ataca. Que pancada. Takeshita. Bola defendida pela Fabi. O levantamento. Mari de novo. Busca ali a Sano. Busca a seleção japonesa. Bola sensacional da Kimura. Saori Kimura no capricho, no capricho. O Japão passa à frente. 15 a 14. Marco Freitas. Estava 11 a 3 para o Brasil, quando a equipe japonesa fez o seu segundo pedido de tempo. Parece que o Manabe mexeu com as suas jogadoras. Mais do que isso. Conseguiu a desconcentração da equipe brasileira, que passa a falhar seguidamente na recepção. Outra vez a Takeshita. A Ana Tiembali. O ataque da Joicinha. O primeiro ponto dela. Ponto da seleção. Desencalhou a rede ali, a seleção. Que bola importante salvou a Ana Tiembali. O passo ficou mais alto do que deveria. A Ana Tiembali tem uma levantadora de quase 1,90m. Recuperou uma bola importantíssima para o Brasil. 15 a 15. Vai sacar Carol Gattaz. Takeshita. A Denisa levanta. A bola ficou curta. A Mari fez passar. Bateu para baixo de novo ali a Saori. O Roberto não gostou da demora da Ana Tiembali. Essa bola dava tempo para a Ana Tiembali chegar no levantamento. e não a Denisa arrumar o levantamento do contra-ataque. E o Zé agora está desesperado. A gente pode ouvir no gestual dele ali. Bateu na Ana Tiembali. Bateu na mão,ある Dura mesmo, porque ao contrário da partida de ontem, quando a seleção Mazeira começou muito mal, perdia por 19 a 12 para a Tailândia, o time depois cresceu. Hoje foi ao contrário, abrimos 11 a 3 e o time se desconcentrou, talvez pela aparente fragilidade do adversário. Mas a equipe japonesa, comandada pelo senhor Manabe, é um time muito voluntarioso. Como eu disse, começa a defender uma, duas bolinhas, o ginásio cresce, a equipe cresce também, vai para cima de qualquer adversário. Dentro de casa, o Japão não é derrotado impunemente. Você tem que jogar muita bola para ganhar. Não basta trocar a bola, que você não vai vencer o time japonês, não. Em outro lugar, talvez, mas dentro de casa tem que se impor. Foi o que fez a seleção brasileira no início da partida. É retomar a concentração na recepção e voltar a ser agressivo no ataque. Isso é muito importante para a seleção brasileira. 16 para o Japão, 15 para o Brasil. É a Copa dos Campeões, 5ª edição. Até o dia 15 de novembro, o feminino de 18 a 23 de novembro. A Copa dos Campeões, edição masculina. Aí a Fabi, concentrada para receber ali o saque da Saori. O passo foi da Natália. Anathiem levanta, Joicinha explode no bloqueio. É ponto da seleção brasileira. Entrou bem a Joicinha. Entrou muito bem. E Joicinha demora um pouquinho, às vezes, a ganhar o ritmo ideal do jogo. Dessa vez, ela foi perfeita. Recebeu duas bolas importantíssimas e pontuou. Ótima entrada da oposta brasileira. Desfeita a inversão do 5 em 1. A Dani Lins entra no saque. A Sheila vem para a rede. Saíram Anathiem e Joicinha. Vai sacar Dani Lins. Foi na mão de ferro. Olha a Mari, mas... Pressionou bem ali a número 17. A Mai Yamaguchi. Até 1,76m. Ontem, ela começou no banco de reservas. Quem começou jogando foi a Sakashita. Ela entrou no segundo e sete. Conseguindo marcar 15 pontos. Terminando ao lado da Kurihara, com a principal pontadora do Japão. Sacou a Arai. O ataque foi da Mari. Deu defesa no fundo. Dani Lins. Natália levanta. Mari. A bola bate no bloqueio. É impressionante como é que a Takeshita... Vocês podem reparar em casa. Ela tem um toque de manchete. Ela tem um golpe de manchete que é impressionante. Ela pega da onde for e coloca a bola na medida certa. Ela tem realmente uma técnica, dotada de uma técnica excepcional. Essa é a Yoshi Takeshita. E a bola cai. A bola cai no saque da Mari. 18º ponto. 18 a 17. Mari é a jogadora mais equilibrada na seleção brasileira. Começou bem no ataque. Entrando firme. Acelerando a passada. Consciente na recepção. Começou bem no jogo a ponteira Mari. Takeshita. Bola bate no bloqueio. Bateu na Denise. E saiu. É ponto da seleção japonesa. 18 a 18. O ataque da Kurihara. O Japão terminou em terceiro lugar no asiático. Acabou de fora pela classificação normal. Está presente no campeonato. Porque é o país sede da competição. Natália. Que defesa da sana. A Denise bateu para baixo. O bloqueio amortece. Takeshita levanta. Bloqueio brasileiro. A Denise. 19º ponto. 19 a 18. 5º ponto de bloqueio da equipe brasileira. E o 4º da central. A Denise. Ela bobeou na bola de cheque ali. Que o ideal é você fazer um passo para trás. E depois finalizar no cheque. Não pular para trás. Desequilibrada como ela fez. Mas ainda bem que na sequência da jogada. Ela buscou o prejuízo com o bloqueio. Ramaguchi entrou no lugar da Yamaguchi. Olha só. A bola quase caiu. Takeshita levanta. Bola colocada. Natália recupera. Sheila também. Mari atacou do meio fundo. Takeshita levanta. Bloqueio brasileiro toca. A Denise busca. O levantamento é para a entrada de rede. Natália encarou. E a bola bateu no paredão japonês. E caiu. Entrou errado no ataque. Aquele encarou a Inoue. Que é uma central baixa. Até para os padrões. 1,82m. Mas tinha Takeshita na paralela. E olha só. Ela tinha ângulo para ataque na paralela. A Takeshita tirou até as mãos. E ela encarou a única bloqueadora presente na rede. Ela não olhou na verdade. Na hora da conclusão. E a Inoue está deixando o campo. Tominaga entra na quadra. Vai fazer fundo ali. 1,75m. Koyomi Tominaga. Tominaga que entrou agora. Sérgio Maurício. Uma das jogadoras mais jovens da equipe japonesa. Tem apenas 20 anos de idade. E entra para forçar o saque. Mas a Tominaga entrou errado. Entrou errado a Tominaga. Porque ela entrou na rede. Houve um erro ali. Colocar a Tominaga na rede. Aí não tinha mais como desfazer. Ele achou que ela já tinha chegado no saque. Exatamente. Aí lançou a jogadora. Agora vai corrigir. Tirou a Tominaga. Impressionante. O Tech está tão empolgado com o crescimento do Japão no SESC. Que acabou se perdendo no posicionamento das suas jogadoras. 20 a 19. Ninguém no banco avisou a ele também. Olha. Está errado, né? Como se o Tech do Japão é enorme. Pois é. Takeshita. É a principal atacante. Saori Kimura. Mas tem um detalhe em relação a isso também. A hierarquia é tão respeitada que muitas vezes... Ninguém discute o que o Tech do faz. Um constrangimento. Será que ele errou mesmo? Uma solução aí genial que ele arrumou numa hora como essas. Sakashita no lugar da Takeshita. Sakashita tem 1,80m. Para aumentar um pouquinho o poderio de bloqueio. É a ponteira passadora, começou como titular na partida de ontem contra a Coreia. O passo foi ruim. Mas o ataque foi bom. Deu defesa no fundo. Levantamento para a ponta. Bola para... Opa! Teve desvio. Teve desvio. Ponto da seleção japonesa. 21 a 20. Principal pontuadora, Saori Kimura. Quinto ponto dela. Ela e a Mari são as principais pontuadoras da partida até o momento. E a seleção brasileira precisa de recepção agora, hein? Passa veio na mão. Natália bate para baixo. Bola no capricho. É isso, né? Natália sabe fazer isso como poucas no mundo. 21 a 21. Chama atenção mais uma vez pelo trabalho da Mari. Na rede nós já conhecemos muito bem. Na recepção ela está equilibradíssima. Novamente um passe na mão no momento complicado da partida. Sakashita sai. Takeshita volta. 21 a 21. Natália vai sacar. Olha o bloqueio brasileiro. Funciona muito bem. Mari. 22º ponto. Está aí a Mari. Com esse ponto de bloqueio ela é a única jogadora em campo a marcar pontos em todos os fundamentos. Ela tem 3 de ataque. Agora 1 de bloqueio e 2 de saque. 22 a 21. Momento de definição do primeiro set. Natália sacando bola longa da Natália. Pegou embaixo da bola e isolou. 22 a 22. Natália não está bem hoje. Diferentemente de ontem que foi a principal jogadora brasileira, Marquinhos. Ela agora foi por ansiedade mesmo. Um saque tático. Ela tentou um saque até para não errar. Mas acabou exagerando na força. Importante agora ela se concentrar na recepção. Provavelmente o saque é em cima dela. Takeshita. Foi ela que fez ali um estrago no saque quando passou por ali. Mari. A bola raspou no bloqueio. O 23º ponto. É bola para a Mari hoje, hein, Marquinhos? E muito bom o trabalho da Natália. Acabou de errar o saque. As japonesas, como era previsto, sacaram em cima dela. Ela entrou de toque firme, passando na mão da Dani Lins. E agora a Sassá entra para tentar equilibrar o saque e o passe no fundo. Saindo a cara ao Gattaz. Sassá é uma das 5 jogadoras que foram campeãs em 2005. No primeiro título do Brasil na Copa dos Campeões. E foi eleita a melhor sacadora da competição. 23-22. Sassá. Olha só que saque dá, Sassá. E que defesa da Natália. Bola tacada pela Sheila Sano. Takeshita. Outra vez na saída. A bola toca no bloqueio. A Benez estava um pouquinho afastada da rede. 23-23. Agora Takeshita imprime um ritmo no contra-ataque, independente do passo. Da onde a bola vem, ela chuta na saída, chuta na entrada. Muita velocidade no contra-ataque. Requer uma atenção especial, independente se é ataque ou contra-ataque. Kimura sacou. Fabites colou um passo incrível. O levantamento foi da Mari e a Sheila atacou essa bola meio fundo. A importância da Mari no time hoje está sendo fundamental. Consertou ali a bola da Fabi e colocou a Sheila em condições de atacar meio fundo. 24-23. E a rede de bloqueio é uma das melhores, agora se não a melhor do Brasil. Com Mari, Sheila e Adenísia. O Brasil está pronto para fechar o set. Deu defesa. A Adenísia levanta. O ataque da Sheila. Bola para fora da Sheila. Pé de desvio, time brasileiro. Jogo empatado de novo no Metropolitano em Tóquio. 24-24. O jogo é duro. O jogo é brigado nesse primeiro set. Saque da Arai. Nossa. Levantamento é para trás. Deu no bloqueio brasileiro. Takeshita. Tenta sair dali. Tenta buscar. Sassá. Já tinha parado ali a dona Patrícia Salvatore. Marcando mão na rede. Agora o ponto do set é para a seleção japonesa. A seleção brasileira perdeu a chance de matar o set no contra-ataque com a Sheila. E agora a Mari entrou um pouquinho mais rápido do que a Dani esperava. E acabou se perdendo na virada de bola. O Zé ainda tinha um tempo e gastou agora. É a Copa dos Campeões. Momento de definição do primeiro set. O que me chama a atenção também é a opção da Dani Lins apenas para as bolas abertas nesse primeiro set. A seleção brasileira não marcou nenhum ponto de ataque pelo meio nem com a Denízia e nem com a Carol Gatais. Vamos esperar para ver o que o Zé Roberto Guimarães preparou para recuperar a posse de bola e reverter a situação. O primeiro momento é que o Japão está na frente nesse primeiro set. Araque vai sacar. Ponto do set para a seleção japonesa. O que acontece? No erro de combinação, deu o Japão. 26 para o Japão, 24 para o Brasil. Vamos para o intervalo. Voltamos já já. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. Você tá ligado aqui no Sport TV, a quinta edição da Copa dos Campeões, direto de Tóquio, no Japão. Ginásio Metropolitano, segunda rodada e o primeiro set já era. Deu o Japão. 26 para o Japão, 24 para o Brasil. Análise de Marco Freitas. Uma pena, né? Aconteceu exatamente o contrário do que aconteceu ontem. A seleção brasileira não encontrou equilíbrio para o início da partida, para o primeiro set. Ontem começou muito devagar. Acabou reagindo quando perdiu por 19 a 12. Hoje foi ao contrário. Começou muito firme, muito agressiva, muito concentrada. Abriu 11 a 3, mas não conseguiu manter o mesmo nível de concentração. Quem atuou muito abaixo do que vem atuando na seleção brasileira no primeiro set foi o Dani Lins. Cometeu muitos erros técnicos, que é difícil de acontecer. Porque é uma levantadora extremamente técnica e habilidosa. E cometeu também erros táticos. Erros em distribuição, principalmente por não botar no jogo as nossas duas centrais. Quando enfrentamos a equipe japonesa, as bolas de primeiro tempo são fundamentais. São bolas muito rápidas que não permitem a defesa. Vamos no novo contato com o Alexandre Oliveira no Metropolitano em Tóquio. Japão 1 a 0, Balê. Obrigado, Sérgio Maurício. Nesse momento, o técnico José Roberto Guimarães conversou bastante com a Mari. E a Mari ponderando alguma coisa ali com ele. E a Roberto dizia que eu preciso sacar muito bem contra o Japão, principalmente na rede em que está a Takeshita. Principalmente passar na rede que está com a Takeshita. Porque o Japão, quando a Takeshita está na rede, força mais o saque, sabendo que a Takeshita não participa do bloqueio. Quando o passo é quebrado. Ela fica futuando atrás para uma largada. Essa foi a reclamação maior do Zé Roberto Guimarães nesse intervalo de 7. Claro, como o Marcos Feito falou a pouco, a concentração da seleção caiu bastante. E provavelmente o Zé Beto ficou com vários jogadores por isso. A Thaísa não está pronta para entrar em quadra ainda não, Olê? Eu não te ouvi, Sérgio Maurício. Eu queria saber se a Thaísa ainda não está pronta para entrar em quadra. A Thaísa está melhor em relação aos outros jogos. Está em um astral melhor, mas ainda está sendo poupado pelo Zé Roberto. Muito bem. Portanto, estamos com o início do segundo set. Daqui a pouquinho, o Alexandre, ele vira atrás. Outras informações para nós. Vamos com o início do segundo set. Defesa da Fabi. Natália levanta. Mari ataca bem no fundo. Sando pegou na diagonal. Takeshita com a bola de meio fundo. Mari jogou para o alto. Fabi levantou. A bola ficou curta. Natália apareceu ali para jogar para o lado japonês. Olha a bola muito melada. Fabi numa defesa espetacular. Mari levantou. Natália colocou. Primeiro ponto brasileiro. Mostrando aí o Brasil uma garra muito grande na luta, na briga pelo ponto. O que não faltou também no primeiro set, não. A seleção começou muito motivada, muito agressiva. Se perdeu mesmo. Porque faltou um pouquinho de concentração em alguns momentos na recepção. E como eu disse, a Dani Lins não fez um primeiro set bom. Muitos erros nas bolas de contra-ataque, principalmente as bolas de ponta. Justamente uma das suas melhores bolas. Saque da Dani Lins. Takeshita levanta. E a bola bem atacada pela Kimura. Saori Kimura. O duelo está muito bom entre as ponteiras. Kimura do Japão e Mari do Brasil. Sete pontos para cada uma são as principais pontuadoras do jogo até o momento. Um para o Japão, um para o Brasil. Essa bola voltando para o lado japonês. O técnico japonês, o Manabe, ficou louco. Porque ele queria o ponto direto ali. É bonito ver o Japão jogando no contra-ataque com um passo na mão. Uma variação de jogada. Toda quantidade de jogadoras que aceleram a jogada, não interessa. A ponteira é bola rápida. O meio nem se fala. E a saída trabalhando bonito com o Machina atrás. A Denízia ficou no bloqueio. Araki. Érica Araki, a capitã japonesa. 3 a 1 para o Japão. Esse é Dani Lins tentando raciocinar, sem observar a movimentação adversária. Não estou dando a bola de meio, vou dar uma agora. Tem que ser em função do posicionamento das bloqueadoras adversárias. É uma jogada circunstancial. Você não pode premeditar o que você vai fazer. De acordo com as circunstâncias, você faz a sua distribuição. A Dani está um pouquinho nervosa. Está tentando se ajustar em campo. É normal, óbvio. Enfrenta uma equipe japonesa com os dinários lotados. Uma pressão danada. O importante é que ela se recupere. Defesa da Fabi. Outra vez a Fabi. Mari fez passar. Takeshita levanta. Saída de rede. A bola colocada. A Denízia jogou para o alto. Fabi serviu. Natália no bloqueio. Fabi busca embaixo. A bola é para a saída com a Sheila. Bloqueio em cima da Sheila. Seleção japonesa marca muito bem a rede brasileira. Olha, já são sete pontos de bloqueio. É um jogo com muitos pontos de bloqueio. Estamos ainda no início do segundo set. Nós já temos treze pontos de bloqueio. Sete do Japão e seis da equipe brasileira. Agora, o que espanta é a equipe brasileira ser bloqueada sete vezes contra as japonesas. O Brasil bloquear seis vezes é normal. A bola está ruim. A Dani não está conseguindo colocar as bolas para as nossas atacantes. Takeshita. Que bola da Takeshita espetacular. A Dani pegou na diagonal. Fabi levantou. Mari. Tentou pegar a Eric Araque. E a bola acabou escapulindo o ponto da seleção brasileira. 4 a 3. Individualmente, só a Mari e a Fabi estão jogando em alto nível. Verdade é essa. Um brasileiro não falta vontade, não falta disposição. Agora, pura e simples a troca. É, o Zé Roberto insatisfeito com a Dani Lins. Foi uma boa substituição. Está sendo justo na mudança. Uma oportunidade para a Nathiem, que a Dani Lins não se apresentou bem nesse início de partida. Conversa agora com o assistente técnico, Paulo Coco. É bom a Dani ver o jogo um pouquinho de fora para poder até ter uma noção, né? Na sua volta à quadra. O que ela pode melhorar. Nessa excepcional, a nossa capitã, Dani Lins. A Delisa levanta. Mari ataca. Defesa da Sando. Essa Sando também eu vou te contar, hein? Pega tudo. Bola bate no bloqueio. Buscou Takeshita. Levantamento é para a saída. Bloqueio brasileiro. Era isso que precisava. Um bloqueio à seleção brasileira. 4 a 4. Nathalie cortando a marcação e marcando os 7 pontos de bloqueio do Brasil. Ela está bonito no bloqueio. São 7 pontos para cada lado. Fechou a porta ali da Yamaguchi. O momento do Japão é muito bom. É um excelente teste para a seleção brasileira. 4 para o Japão, 4 para o Brasil. A Denizia sacando. Yamaguchi. Takeshita. Buscou ali a Sheila. Levantamento da Nathiem. Sheila ataca em cima do bloqueio. Ponto brasileiro. Quinto ponto 5, Brasil. Quatro, Japão. Começou bem a Anathiem. Bom levantamento. Levantadora, quando entra em campo numa circunstância como essa, tem que começar pelo simples. Fazer bem feito o simples. Ser precisa nos levantamentos. Depois pensa numa variação mais sofisticada. Outro saque da Denizia. A bola foi colocada. Mergulhou ali a Denizia na cobertura. A Natalia atacou de onde estava. Takeshita defende. A inversão. O ataque da japonesa da Kuri Hara foi sensacional. O José Roberto fica louco porque a Denizia terminou o rolamento onde ele queria que ela já estivesse. O erro de posicionamento da Denizia. O ataque era claro para a diagonal. Ela demorou a sair de trás do bloqueio. Por isso o José Roberto Guimarães chamou sua atenção. Saque da Yamaguchi. Anathiem. A bola ficou curta. Sheila, que jogada inteligente. Ela colocou no canto neutro da quadra. Lá no fundo. Sexto ponto para o Brasil. Jogada de crack. Ela percebeu a Libro japonesa atrás do bloqueio na cobertura da largada curta. Por isso fez a largada longa. A Libro está de vermelha. Yuko Sano. E vai para o saque a Sheila. 26 anos de idade. Takeshita. Bola colocada, mas o bloqueio com a Karol Gatais toca na bola. Sétimo ponto para o Brasil. Primeiro ponto da Karol Gatais na partida. Ela não tem pontos de ataque, não tem pontos de saque. Esse foi o primeiro ponto dela e um ponto de bloqueio. Ela que é uma das jogadoras mais importantes do Brasil nesse fundamento. Sete para o Brasil, cinco para o Japão. Sheila sacando. Fez a China com muita velocidade e ataque a Sheeta. Inoue ataca essa bola. Olha como é que ela pula num pé só, Inoue. Kaori Inoue tem o metro e 82. Joga no Denso Arbis. Boa defesa. Takeshita. Takeshita entrou de lado para a bola. O passe parece curto, parece longe da rede. Mas ela vai em direção à bola para dar velocidade. Olha só. Ela vai em direção à bola para dar velocidade no contra-ataque. O bloqueio brasileiro preocupado com a possibilidade de um primeiro tempo. que só existe porque ela foi em direção à bola e não foi aquela lentidão tradicional de outras levantadoras. Sete a sete. É o segundo sete. Fabi, que passe, hein? Natália entra quente de novo. A Inoue está paradinha esperando a Natália. De novo ela tirou para a diagonal com a Takeshita na paralela. Ela girou demais o corpo para a diagonal. A Mari foi chamar inclusive a atenção dela nesse momento. Oito para o Japão, sete para o Brasil. Parada técnica. Já garantida na Copa do Mundo, a seleção brasileira faz um amistoso de luxo contra a Inglaterra. Neste sábado, três da tarde, ao vivo no Sport TV. Próxima quarta também tem amistoso, tem Brasil e Oman. Lá em Oman. Lá no vestiário, se a gente não se arrumar para a bola que nós vamos chacar, fica difícil. Aquele erro de ataque na paralela no início do primeiro set para a Natália foi determinante para ela perder um pouco a confiança do ataque no corredor ou paralela como queira. Por isso ela está forçando tanto o ataque na diagonal. Tira um pouquinho da força, pensa na precisão, no alcance para passar por cima da Takeshita. Acertou uma bolinha no corredor, vai recuperar a confiança, vai voltar a ter o cartel de direção no ataque que ela tem, que é impressionante. Ela tem a pequena diagonal, ela tem a diagonal longa, ela tem a paralela. Tem que ter um pouquinho de tranquilidade, não é de pressão, é excelente para amadurecer as jogadoras. José Roberto, aproveita, pelo que eu estou entendendo, pediu um... Não, foi chamada para o retorno da partida, tinha que tivesse pedido mais um tempo depois da parada técnica obrigatória, mas não. É a arbitragem chamando para retomar o set. Jogo reiniciado, oito a set. Direto para fora, ponto de empate. Me pareceu que aquelas três bolas que a Dani Lins não conseguiu conectar com a Mari, deram também para ela essa queda de rendimento. Ela estava muito bem até aquele momento. É, perdeu a confiança. Às vezes uma bolinha tira a confiança das jogadoras. Isso também é comum, as duas são muito jovens, por isso precisam rodar mesmo nessa pressão. A bola foi colocada, a Inoui foi esperta, o passe da Sano foi ruim. A Taquestan descolou uma bola de velocidade. E a Inoui muito rápida, muito esperta, 27 anos de idade. Olha só como é que ela coloca, ela joga praticamente e empurra a bola para cima da Karol Gattaz. A própria Inoui vai para o saque. Kaori Inoui. Sacou para fora, ponto grátis para a seleção brasileira. O Fluminense é o Brasil na Sul-Americana. Hoje o tricolor do Fred encara o Serro Portenho no Paraguai. Primeira partida da semifinal, nove e meia da noite, ao vivo no Sport TV. Amanhã tem outra semi. River duro, o Guaiele deu às 9h15 no seu canal campeão. Parou Gattaz. Taquestan. Demorou a deslocar agora a Denise, a primeira bola estava morta, não tem ataque pelo fundo. É muito raro acontecer ataque pelo fundo pela saída. Denise demorou um pouquinho a deslocar para a bola de ponta. Foi a própria Erika, meio de rede, quem recepcionou. Ela estava fora da jogada. Takeshita no saque, 10x9 para o Japão. Sheila pediu. Ela pediu para mim, para mim. Que pancada deu na bola, Sheila. 10x10. Lindo levantamento da Natiem também. Fez uma finta no bloqueio, que chegou atrasada. Marcação curta. Sheila ataca muito bem na paralela. Foi justamente isso que ela fez. Foi para cima da Sano ali da Líbero japonesa. Ana Tiem. Tudo errado agora. Takeshita passou. É a chance do Brasil passar à frente. Sheila. Bola toca no bloqueio, Fabi. Ana Tiem. Com a Natália montou na bola, Natália. Que bolão da Natália. 11º ponto. Tem que vir mais forte no contra-ataque, assim como estão fazendo as japonesas. Sheila deu uma aliviada no contra-ataque. Ainda bem que a seleção teve outra chance e a Natália não perdoou. Olha que linda imagem, essa imagem do alto. A gente vê o deslocamento das jogadoras em quadra. Muito bacana essa imagem. Ana Tiem vai sacar 1,88m e meio. Ana Tiem vai sacar. Takeshita. Bola toca no bloqueio brasileiro. Que bloqueio maravilhoso, Sérgio Maurício. A Denise de novo. Ela pulou na primeira, né? Chegou a tempo na bola de ponta toda quebrada. Valeu pela insistência da central brasileira que chega a incríveis 5 pontos de bloqueio. Ela não tem nenhum ponto de ataque. 22 anos de idade apenas a Denise. 12 a 10 para o Brasil no segundo set. Que defesa da Natália. O levantamento com a Mari. Décimo terceiro ponto. Esse foi muito bem conectado a esse ponto da Mari. Tá parando o Manabe, o técnico japonês. Marco Freitas. Esse é o dado mais positivo. A Mari que normalmente não é uma jogadora tão atenta no início do jogo. Uma jogadora mais fria. É a jogadora mais ligada da seleção brasileira hoje. São imagens do ginásio metropolitano e a quinta edição da Copa dos Campeões direto de Tóquio, no Japão. O técnico japonês não falou muito, não. Ele só parou o jogo. É, a seleção brasileira vem jogando muito bem. O momento é bom da seleção brasileira. Tá construindo seus contra-ataques. Não só um ponto os dados pela equipe japonesa. Pelo contrário, a seleção brasileira que volta a se equilibrar em campo. A Natiem entrou bem porque tá jogando com inteligência. Não tá forçando muito o jogo. Tá jogando com segurança. Até que ela esteja realmente no ritmo das demais. Aí sim, procurar ousar um pouco mais nos levantamentos, principalmente na primeira bola. Saque da Natiem. Que diagonal que descolou ali a Curihara, hein? Foi a Kimura. Kimura, número 12. Saori Kimura. Ela vai pro saque. 1,85m. Manabe conversa ali com a Takeshita. Pausa pra secagem de quadra. O Ápio chamou ali. A Mário. O Zé falou um pouco mais alto ali. O Ápio pediu pra que a Mário falasse com o Zé pra... Zé falar mais baixo. Takeshita. Ponto da seleção japonesa. O Brasil não conseguiu a virada de bola agora. Sentindo muita falta das bolas de primeiro tempo. Aí quando solta no primeiro tempo, naquele momento óbvio. É a japonesa suicida na primeira bola. A primeira chance, tem que tentar o primeiro tempo e não na segunda. Mário bateu pra baixo. Bateu com raiva agora a Mário. Bateu com raiva a Mário. 14º ponto pra seleção brasileira. 10º da Mário. É a principal pontadora do jogo, Sérgio Maurício. É bola pra ela. Mariane Steinbecker. 1,88m. 70kg. 26 anos de idade. Aí o saque da Mário. Takeshita. Montou na bola. Yamaguchi. Pela saída de rede. A seleção brasileira ainda luta por um título mundial no feminino. O Japão é tricampeão mundial no feminino. 1962, 67 e 1974. Aquela oportunidade de elas dominavam o mundo. Dominavam mesmo. Passe ruim da Natália. O jogo volta a ficar empatado no Metropolitano em Tóquio. O saque dirigido pra cima dela mesmo. O saque flutuante, se deixar bater, já era. Tem que atacar a bola. Sassá deve estar entrando em campo. Tô chutando que a gente não tem essa imagem. É a Paula Pequeno. E entrou pra jogar, hein? Paula Pequeno, que no sul-americano participou muito pouco pra ganhar ritmo. Pela circunstância do jogo, ela entra inclusive na rede. Já fez o primeiro passe a Paula. Sheila. Deu defesa. Araque jogou pro alto. Olha a bola japonesa. Batendo o bloqueio. Levantamento pra entrada de rede. Outra vez o bloqueio brasileiro. Toca e a bola sai. O Japão passa à frente. 15 a 14. Marco Freitas. Paula Pequeno entra em campo num bom momento. É pra sua experiência. Paula Pequeno é uma jogadora muito respeitada. Cinco meses aproximadamente após a cirurgia no joelho. Ela tá em campo novamente. Ela que foi eleita a melhor jogadora nos Jogos Olímpicos de Pequeno. 15 a 14. Vai sacar a Erika Araque. Paula. Sheila. Deu defesa de novo. O ataque ficou fora da rede. Quase que as duas se chocaram ali. Paula só coloca a bola. Takeshita pegou com uma das mãos. Entra a Kent aqui em defesa da Fabi. Levantamento pra trás. Amaro e bota em jogo. Takeshita. Bola de saída de rede. Bola fora. É ponto brasileiro. Yamaguchi e a bola foi fora. 15 a 15. Eu fiquei na dúvida. A equipe japonesa respeita muito também. Porque já teve chance de estar numa situação mais confortável no placar. Comete erros de saques em momentos inoportunos. E de perdição contra-ataque. Agora completamente tranquilo. Pela saída da rede pra livre do Zé Roberto Guimarães. Saque da Denízia. Pra fora. Não é hora de perder saque. Deu ponto grátis. Parada técnica. 16 a 15. Brasil passa por um mau momento agora. Lembrando que a seleção brasileira faz o seu quadragésimo segundo jogo na terça. Temporada. Perdeu apenas um jogo. Venceu 40. E a última derrota do Brasil foi pra República Dominicana. Na Copa Pan-Americana. Realizada em Miami, nos Estados Unidos. Em julho. E a seleção brasileira mesmo assim com o time mesclado. Com algumas titulares e algumas reservas. Pro Japão então. Eu nem me lembro a última vez. Mas eu vou pesquisar. Que a seleção brasileira perdeu pro Japão. A seleção brasileira vive um momento confuso. Muitos erros individuais. Erros de saque. Erros de recepção. Mas de qualquer maneira tem que ter tranquilidade. O Japão joga um ótimo voleibol hoje. E surpreende a seleção brasileira. Tem um pouquinho mais de paciência no ataque. E volto a dizer. Sinto muita falta das bolas de primeiro tempo. Incrível. Só a Denisa marcou um pontinho de ataque. A Karol Gataisa não marcou nenhum ponto de ataque. O Brasil sofre com a ausência da Thaísa e da Fabiana. Né, Marquinhos? Faz muita diferença. Principalmente na questão do ataque. No bloqueio não. Mas no ataque a Fabiana e a Thaísa. Eu considero hoje as duas. As melhores atacantes de primeira bola do vôleibol mundial. Então faz falta não só pro Brasil. Faz falta pra qualquer time do mundo. Fabi. Paula Pequeno. Primeiro ponto dela na competição. Jogo empatado em 16 pontos. A Paula é a única jogadora da seleção brasileira. Que joga essa próxima temporada no exterior. Ela vai jogar em outro sintovo. No voleibol russo. Sheila sacando. A bola foi colocada pra quadra brasileira. Mas ela avisou que ia fazer isso. A Inoue. 17 a 16. O Japão tem um ponto de vantagem no segundo set. Já venceu o primeiro por 26 a 24. Paula. Bom ataque da Paula de novo. Que passe da Fabi, hein? Uma bola praticamente perdida. Ela não só mergulhou pra recepcionar, como entregou na mão da Nathiem pra mais um ponto a Paula, hein? Entrou bem no jogo a Paula. E aí a Paula Pequeno. E aí a Paula Pequeno. Erro de saque da Paula. E aí a Paula Pequeno. Anathiem levanta, Mário ataca. Defesa na diagonal da Erika. Bola que volta, Mário mergulha. Anathiem trabalhou com a Sheila vindo do meio fundo. Importante, Anathiem, agora aproveitar essa passagem e forçar um pouquinho mais com as bolas de primeiro tempo. Estamos chegando no final do sesto. Daqui a pouquinho vai ser aquele sufoco. Bola lenta na ponta. Bloqueio duplo ou triplo do Japão. Precisa movimentar um pouquinho mais a rede. Olha só. Gerroberto Guimarães lança a Thaísa no jogo. Com certeza sentindo a necessidade de um peso maior na primeira bola. Ela entra pra isso. Pra chamar pra si a responsabilidade do ataque. Fundamento que é o melhor do Brasil, mas que hoje não tá funcionando bem, não. Terceiro erro de saque nas últimas quatro passagens do Brasil. Foi consecutivo, né? É a terceira, esse foi consecutivo, mas em quatro o Brasil errou três. O Zé olha ali pro Paulo Coco, olha pro banco, coça a cabeça, 19 é 18. Thaísa, portanto, tá em quadra. Sheila. Ótima a bola da Sheila. Saiu a Hamaguchi, entrou a Yamaguchi. Aí mudou só o Y pelo H. E passe na mão, meu amigo, fica difícil. A gente vem acumulando erros de saque, consequentemente, fica com medo de arriscar. Se saca na mão, olha o que fez a Takeshita. Finta no bloqueio, atacante completamente, sem ninguém na frente pra finalizar. Ana Thieme, Mari. Bola muito ruim. Tatechita, dois toques. Mas é porque ela bateu contra a Erika. Ela chocou contra a Erika. E vou dizer pra você que o Arthur não apitou. Só apitou quando a bola caiu no chão. Olha só, a Erika foi. Ela acabou de sofrer. Olha só, Arthur, ele não para o jogo, ele para agora. Ele não fez nenhum gesto. Ele não tinha marcado os dois toques. É que é a japonesa que se entregou. É. Saque da Mari. Impressionante o que a Takeshita fez agora. Salvou uma bola. Vem um tijolo quente na mão dela. Ela colocou uma bola de tempo. Paula recolhe. Ana Thieme levanta com a Paula pequeno. Paula sensacional. 21 a 20. Entrou bem a Paula no jogo. Depois de tanto tempo de inatividade, ela participou do Sul-Americano. Em pequenos momentos, nada que desse o ritmo necessário para ela. Entra numa situação complicadíssima. E já soma três pontos para a equipe brasileira. E isso com certeza foi o mais importante. Mari de novo no saque. Sando levantou. Thaísa toca na bola. Fabinho numa cobertura espetacular. O ataque da Mari. Mari sensacional. Esse é o time brasileiro campeão olímpico. 22 a 20. Marco Freitas. Que defesa da Fabi. Que ela antecipou para a bola de cheque. A bola de cheque na mão da japonesa. Da Erika. Sua principal central. Fabi recuperou. E a Mari, que é melhor em campo, concluiu. Que segundo sete, Sérgio Maurício. É de arrepiar o segundo sete no Metropolitano. Em Tóquio, no Japão. Fala pouco ali o Manabe com as suas jogadoras. Isso é um reconhecimento ao bom voleibol apresentado. O técnico tem que ter esse discernimento. Muitas vezes o fato de estar perdendo não significa que está jogando mal. Ainda mais enfrentando uma seleção campeã olímpica. 22 para o Brasil, 20 para o Japão. Segundo sete. E é aquela história. Vai que o Japão ganha o segundo sete, elas ficam com uma moral do tamanho do mundo. Ganhar três setes consecutivos aí dentro do Japão não é para qualquer seleção, não. Embora a seleção brasileira tenha voleibol para isso. Mas é melhor evitar. É verdade. É verdade. Mari. Takeshita. Defesa da Fabi. Anathiemi levanta. Paula Pequeno ataca. Paula Pequeno pontua. 23 a 20. Paula Pequeno entrou definitivamente no jogo. A defesa foi espetacular. O ataque também. Agora o levantamento da Anathiemi. Com a altura que a bola veio depois da Fabi. Pertinho da Paula Pequeno. Linda bola da levantadora reserva que entrou bem no jogo. Takeshita de manchete. Bola bateu no bloqueio. É a chance do ponto 24 na time. Capricha. Paula Pequeno é contigo. A bola não passa. A bola não volta. Paula Pequeno. 24 a 20. Entrou para virar o jogo. Agora é bom ter técnico especial no banco, hein? Mudanças importantíssimas, José Roberto. A troca da levantadora. A Paula Pequeno entrando em campo. E a Thaísa. Foram três modificações nesse segundo set. Mais um saque da Mário. O Brasil está prontinho para fechar. Fabi. Ela quase mordeu a camisa agora. Ela defendeu e a bola escapou. Fabi chega em todas as bolas. 24 a 21. 24 a 21. 24 a 21. Fabi no passe. Ana Tiemme. Paula Pequeno. E o Brasil empata o jogo. 25 para o Brasil. 21 para o Japão. O Brasil faz 1 a 1 no jogo no Metropolitano em Tóquio. Nós vamos ter um intervalo agora de 10 minutos, que é um intervalo que acontece sempre nos jogos de fundo, nos jogos envolvendo a seleção japonesa. Portanto, teremos um intervalo de 10 minutos. Você vê que o hábito até desceu ali. O senhor Unitsukulu, ele até desceu da cadeira. Marquinhos, o Brasil empata o jogo no momento muito, mas muito importante da partida. Olha, muito embora eu tenha criticado a questão da primeira bola, eu acho que a Ana Tiemme fez muito bem, quando foi lançada durante esse segundo set, em ser precisa e em ser segura. A partir daí, depois que conquistaram a confiança, estiveram no ritmo das demais, você arrisca um pouquinho. Fez bem, foi precisa nos levantamentos de ponta. Ela colocou a bola pequena no jogo. Todos os levantamentos que ela fez para sua ex-companheira de equipe foram bolas precisas, bolas importantes. Fabi em nenhum momento perdeu o equilíbrio, fazendo defesas fantásticas. E a Mari também, se as companheiras não estão no seu melhor, Mari e Fabi fazem uma partida espetacular. E a Paula Pequeno que entrou também para se juntar a elas, né? Sem dúvida, mas o personagem dessa reação do Brasil, para mim, é o técnico Zé Roberto Guimarães. Um momento muito oportuno, ele não deixou o jogo correr. Sentiu que a Dani Lins não estava bem, mandou a Ana Tiemme ir para campo, fez a modificação da Paula Pequeno, que até esperava que a Sassá entrasse, mas por conta da queda de rendimento do ataque brasileiro, ele arriscou tudo com a entrada da Paula. E mais do que isso, percebendo a carência nas bolas de primeiro tempo da equipe brasileira, ele lançou a Thaísa para o jogo. Estava preservando a nossa principal central no Japão, mas agora não dá para fazer economia não. O jogo apertou. Muito bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a análise de Marco Freitas, com a participação de Alexandre Oliveira. E claro, daqui a pouquinho, terceiro sete, que jogão de bola, hein? Japão venceu 26-24, primeiro sete, o Brasil venceu 25-21. Um a um no jogo. É a Copa dos Campeões e a gente volta já já. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. Muito bem, o Vasco que está uma vitória apenas e vai ser contra o América de Natal, no próximo sábado em São Januário. Vasco e América de Natal, desculpe, no próximo sexta-feira em São Januário. Esse jogo não vai mudar de São Januário. Ele vai ser em São Januário, não há mais tempo hábil para mudança para o Maracanã. Então, portanto, Vasco e América de Natal, a festa da consagração Cruz Maltina. Parabéns a toda a torcida Cruz Maltina por este grande momento que vive o Clube de Regatas Vasco da Gama, esse glorioso Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos ver as conquistas brasileiras do vôlei feminino. Vamos fazer um passeio pelo Mapa Mundi. Começou em 2008 o Grand Prix em Okohama, depois as Olimpíadas em Pequim. Fortaleza Final Four 2008. Torneio de Montreux na Suíça 2009. Copa Pan-Americana 2009 em Miami, Estados Unidos. Contagem pré-mundial 2009. Depois Grand Prix em Tóquio, no Japão. Final Four em Lima, no Peru. Porto Alegre Campeonato Copa Sul-Americana. Campeonato Sul-Americano e olha só que conquistas, hein? E agora chegando para o décimo título consecutivo. Quinta edição da Copa dos Campeões. Vivemos ainda um intervalo de 10 minutos entre o segundo e o terceiro setes. O jogo está empatado, um para o Brasil, um para o Japão. Vamos conhecer um pouquinho do perfil das nossas atletas. E quem será o ídolo desta que entrou em quadra e arrasou no segundo sete, a Paula Pequeno? Ah, sem dúvida, é o Giba já. Todo mundo sabe disso. É um jogador que se supera pela altura que tem. Mostra talento, não só como jogador, mas como pessoa. Uma pessoa muito bacana, um jogador espetacular. E tem um espírito de grupo muito forte. Acho que tem muito a ver com o que eu gosto. Então, ele é meu ídolo. Bom, acho que 11 entre 10 atletas... 11 entre 10 atletas tem o Giba como ídolo, Marco Freitas. Tem gente ainda que acha que eu exagero quando digo que o Giba é o melhor do mundo há muito tempo. E devido a suas conquistas, ele está para o vôlei, como o Kelly Slyther está para o surf, como o Tiger Woods está para o golfe. Enfim, é a minha opinião também. É um fenômeno do esporte, jogador espetacular. E é por isso que a maioria das grandes jogadoras tem, na figura do Giba, o maior ídolo do vôleibol brasileiro. Tivemos hoje a vitória da República Dominicana sobre a Tailândia por 3 a 1. A Itália suou para vencer a Coreia por 3 a 2. E agora mais uma partida encardida também entre Brasil e Japão. Primeiro set, Japão 26-24. Segundo set, Brasil 25-21. Estamos aí com melhores momentos. Estamos com um highlight aí das melhores jogadas, dos melhores momentos da partida. Brasil foi muito bem no primeiro set. E depois o Japão acabou revertendo e vencendo por 26-24. O Japão foi bem no segundo set e o Brasil, com as mexidas do Zé, reverteu e empatou o jogo. Marco Freitas. É, se tornou ainda mais difícil porque enfrentou no segundo set de uma equipe japonesa que virou de maneira espetacular um jogo que o Brasil vencia por 11 a 2. As modificações foram muito importantes e, é claro, a entrada das jogadoras também. Gostei muito da Paula Pequeno. Pelo tempo que ela está afastada de um jogo desse nível, entrou com toda a sua experiência, com toda a sua força no ataque e essa ofensividade estava fazendo falta para o Brasil. A seleção brasileira jogando mal em um dos seus melhores fundamentos. O Brasil, mesmo nos anos 80, quando ainda não tinha uma das melhores seleções do mundo, já tinha no ataque o seu melhor fundamento. É uma coisa instintiva do brasileiro, tanto no masculino como no feminino. Justamente esse fundamento hoje não funcionava de maneira adequada até as modificações feitas pelo Zé Roberto Guimarães. Você acha que no primeiro set deu um apagão no Brasil, Marco Freitas? Uma queda na recepção, uma falta de paciência no ataque. Isso tudo, somado a uma desconcentração, levou à reação da equipe japonesa. Alexandre Oliveira conosco, direto do Ginásio Metropolitano. Que virada, hein, Alê? Que virada, se deve aí, hein? A entrada do Nantiem e também da Paula Pequeno, que entrou muito bem no set. O intervalo, sem sobreviver, foi para o Vestiar e teve uma conversa ali mais longa, o Zé Roberto com as atletas e que, na minha bisbilhortagem com as atletas que saíram primeiro do banco, o Zé Roberto pediu que todos os jogadores fiquem atentos, porque o jogo deve ser longo. O Zé Roberto está apostando num jogo longo, que vai precisar de todas elas. Aproveitar essa jornada para contar uma novidade do treinamento da equipe japonesa. Eu construí de novo o Centro Olímpico aqui no Japão, aqui em Tóquio, já pensando nas Olimpíadas de 2016, que acabaram perdendo a vaga aí para o Rio de Janeiro. Nesse Centro Olímpico, a quadra de treinamento de vôlei do Japão tem dois telões grandes e tem um sistema de transmissão ao vivo para os telões com delay, com certo atraso de imagem. O que acontece? A jogadora faz os movimentos do jogo, por exemplo, faz um bloqueio e cinco segundos depois elas olham para o telão e se veem, vendo o movimento e elas podem se corrigir com a ajuda da tecnologia. Japão, famoso por tecnologia, usando cada vez mais isso no esporte, Sérgio Maurício. Impressionante, né, essa informação que nos traz o Alexandre Oliveira. Isso é que é chamar, na verdade, a união da tecnologia com o esporte, né, Marquinhos? Não tenha dúvida. Nesse sentido, eles estão realmente um passo à frente de todas as seleções. E se nenhuma seleção tem um centro de treinamento como tem a seleção brasileira em Sacoarema, em compensação, nessa questão da tecnologia, o Japão está realmente um passo à frente. É muito interessante mesmo esse tipo de recurso para refinar o seu treinamento. Nos jogos de Pequim existia esse telão também, mas era curioso, Sérgio Maurício, que todas as jogadas duvidosas não eram reprisadas no telão para evitar a pressão da torcida. Vamos, João, para o início do terceiro set. Bola da Mari, ponto do Japão, o Japão larga na frente, Marzia. Boa novidade, em Itaísa começa como titular pela primeira vez, 1-7 no campeonato, ou melhor, na Copa dos Campeões. Saque da Takeshita. Mari, ponto do Brasil. Sexta-feira, 9 da noite, tem Vasco e América de Natal. Você vai acompanhar aqui no Sport TV para todo o Brasil. Menos Rio de Janeiro, que vai ficar com Portuguesa e Duque de Caxias. Passa ficou ruim. Bola veio de graça, Mari mergulhou. Paula Pequeno foi bloqueada, ponto para a seleção japonesa. A Paula também começa o set. O Zé começa com o time que terminou o segundo set. Exato, lembrando, no caso, foram três missões. A Natiemi no lugar da Dani Lins, a Paula Pequeno no lugar da Natália e a Thaísa no lugar da Denise. Japão 2, Brasil 1. Sheila atacou muito bem essa bola. 2 a 2. Sheila eleita no último campeonato, na última edição da Copa dos Campeões, a melhor jogadora. E no último campeonato também, que no Grand Prix, a última conquista da seleção feminina do Brasil, ela também foi a melhor jogadora. Saque da Mari. Takeshita levanta. Bom ataque pela saída de rede com a Yamaguchi. Ela ataca muito bem essa bola de saída de rede. A número 17, a Mai Yamaguchi. Ela tem 1,76m. Araque. Bola colocada ali. Yamaguchi recolheu. Takeshita. Como demorou a partir a Mari. Não sei se ela esperava a Fabi, mas ela demorou muito a partir. Nunca vi a Mari falando tanto numa partida como ela está falando hoje. O que é muito legal, né? Normalmente ela é, eventualmente, questionada por conta de ser uma jogadora muito introspectiva. está aí agora tentando liderar e ajudar suas companheiras. E ela que está numa ótima jornada. Outra bola empurrada no fundo. O ataque brasileiro não está funcionando. Takeshita. Nossa, mas que coisa impressionante. Está valendo. Defesa do Paula. Bola que volta. E no e levanta. Yamaguchi. A bola toca no bloqueio. Buscou ali a Sheila. Bom ataque foi da Sheila. Quem buscou a bola foi a Ana Thieme. Sheila atacou de forma excepcional. Terceiro ponto brasileiro. Um ponto importante até de forma psicológica para o time brasileiro. Principalmente para a Sheila, né? Fez dois pontos consecutivos pela saída. É sempre uma jogadora fundamental para a seleção brasileira. Começa bem o terceiro set. Três para o Japão. Quatro para o Brasil. Três para o Brasil. Quatro para o Japão. Sheila sacou. Fabi defendeu, mas a bola foi direto por baixo da rede. Ponto para a seleção japonesa. Não é moleza não. Duas jogadoras do Japão na primeira bola por trás. Olha só. Uma, duas. Uma no tempo atrás e uma na extensão da jogada. Na chutada atrás. E a Takeshita chuta a bola literalmente para a Yamaguchi. Essa aí, ó. Vai sacar a Yamaguchi. Paula atacou a bola. Tocou no bloqueio. Saiu ponto para a seleção brasileira. Quatro para o Brasil. Cinco para o Japão. Paula pequeno vai para o saque. 27 anos, 1 metro e 84. 74 quilos. Takeshita. Fez um tempo atrás. Fabi buscou. Sheila arrumou. Mari atacou. Boa defesa da Yamaguchi. Levantamento. Ataque pelo meio. Fabi de forma sensacional. Paula recolhe. Fabi fez passar para o lado japonês. Takeshita. E a Fabi, quando partiu, a bola caiu. Foi um erro técnico da Fabi. Erro de cálculo. Achou que a bola seria mais curta. Tentou aquele peixinho com a mão no chão. Quando ela viu, já era tarde demais. Não dava mais tempo para recuperar. Estava bem na bola. Estava bem posicionado taticamente. Mas cometeu um erro técnico no mergulho. Quatro para o Brasil. Seis para o Japão. Kurihara. Megumi Kurihara está sacando. Mari pegou essa bola no alto. A Ana Tiemme consertou de novo um passe ruim. Um levantamento muito bom para a Mari. Entrou muito bem a Ana Tiemme. Um excelente teste para ela. Até para dar segurança para o José Roberto Guimarães. Para lançá-la quando for conveniente. Independente do placar. Aproveitando bem a oportunidade. A levantadora Ana Tiemme. Carol Gattaz. Bloqueio da Thaísa. Bloqueio da Sheila. A bola caiu. Foi da Tiemme. A bola caiu. Ponto para a seleção brasileira. É, demorou para confirmar o ponto. Mas acabou confirmando. Foi dona Salvatore ali. A americana Patrícia Salvatore. A segunda árbitra. Seis a seis. Mais um saque da Carol Gattaz. Bloqueio brasileiro. Mari. Sétimo ponto. A rede espetacular de bloqueio do Brasil também. Jogadora mais baixa da rede. Tem um metro e oitenta e oito. É justamente a Mari. A Tiemme é mais alta meio centímetro do que a nossa ponteira. Como está jogando a Mari em Sérgio Maurício na partida de hoje. Muito bem. Jogando muito bem. Sete para o Brasil. Seis para o Japão. Vai sacar de novo a Carol Gattaz. Sano. Takeshita. Mas eu sabia que ela ia fazer isso. Tinha quase certeza que a Takeshita ia colocar a bola de segunda. Um metro e cinquenta e nove. Era que esperta ela. Ela pulou com apenas uma das mãos ali. A Mari deveria ter auxiliado. Porque a Thaísa estava com a jogadora do primeiro tempo. Então ela não poderia queimar com a bola de segunda. A bola era da Mari. A bola volta para o lado brasileiro. A Thaísa. A bola passou na Tiemme. No capricho empurrou a nossa levantadora para a quadra contrária. Ponto para a seleção brasileira. Oito a sete. Está errado o placar ali. Oito para o Brasil. Sete para o Japão. Pode falar, seu Manabe. Vou falar um pouquinho dele, então, já que ele não quer falar. Ele tem quarenta e seis anos. Foi levantador da seleção japonesa. Jogou os Jogos Olímpicos de Seul em 1988. Iniciou sua carreira como técnico em 1993. Falou nada, o Manabe. Mas nada, nada, nada. Se afastou até das atletas. Uma curiosidade sobre a equipe japonesa dos anos de 1960. Para ser mais preciso, até 1984. Em todas as Olimpíadas e Campeonatos Mundiais nesse período. A seleção japonesa chegou no pódio. De lá para cá, de 1984 para cá. A equipe japonesa em Campeonatos Mundiais e em Olimpíadas. Não tem mais figurado entre as três primeiras seleções. O Zé conversa ali especificamente com a Fabi. Ela está falando exatamente do que ela falou. Ela devia ter ido de peixinho e não com aquele movimento estendido. É a quinta edição da Copa dos Campeões com as imagens do Metropolitano de Tóquio, no Japão. Um ginásio excepcional. Lindo ginásio. Recebendo um público que quase superlota as dependências. A Ana Tiem tem nota 9 até o momento. Só não deu nota 10 depois que ela entrou, porque ela não fez uma bola de primeiro tempo ainda. Mas tudo bem, está funcionando, a equipe está ganhando. Isso é o que importa. Mas é importante colocar as jogadoras de primeira bola, as centrais no jogo, que nós vamos precisar na sequência do sete. A Ana Tiem interceptou. Thaísa levanta. Sheila jogou no bloqueio. Thaísa, com um toque para trás, coloca a Mari em ação. A bola toca no bloqueio. Thaísa entrou muito, mas muito bem no jogo também. Décimo quinto ponto da Mari. Ela é isolada, a principal pontuadora. Para o amigo de casa ter uma ideia, Depois da Mari, vem a Kimura, oposta à japonesa, que tem 11 pontos. Nove para o Brasil, sete para o Japão. Vai sacar a Ana Tiem. Bom saque da Ana Tiem. A bola ficou sem peso no fundo de quadro e caiu. Ana Tiem Takagi. Nasceu no dia 26 de outubro de 87, tem 1,88m. Meio, 74 quilos, atleta do Osasco. José Roberto Guimarães, de tanto insistir com a Patrícia Salvatore, Árbitra americana, segundo árbitro da partida de hoje, Que ele conseguiu. Erro de posicionamento das japonesas, Que trocaram de posição antes do saque entrar em jogo. 10 a 7 para o Brasil. Bom bloqueio. Thaísa toca na bola. Takeshita levanta. Quase que a Sheila pegou. Mas que diagonal que descolou ali a Aráquia. Que diagonal. Olha só, na câmera da rede você vê. Olha onde é que ela atacou essa bola. É a única das japonesas que já jogou no voleibol europeu. Ela já jogou na Itália. Hoje também joga no voleibol japonês. 1,86m. Ela pegou lá no alto, tirou a bola das nossas bloqueadoras. Fabi, na mão da Natiene. Mário jogou para cima do bloqueio. Takeshita. Fabi na ótima diagonal. Olha a Paula atacando meio fundo. A bola tocou no bloqueio. Takeshita para a saída de rede. Subiu bem ali. Não teve como pegar a Sheila. Ponto da seleção japonesa. Que velocidade que a Takeshita dá na bola, né? E a Magus foi quem atacou. Aí, ó. Pequenino, a Takeshita. 10 a 9. Direto para fora. Ela erra também, né? É raro. Mas ela erra. Olha, uma outra curiosidade em relação aos erros. São 10 erros para cada lado. Um número até baixo de erros. Estamos aí quase na metade do segundo sete. São duas equipes muito técnicas, né, Marc? É verdade, essas mulheres. Takeshita. Onde ela pegou essa bola, Takeshita? Olha, a Thaísa na ânsia de invadir o outro lado. Projetou muito a mão direita. A mão esquerda acabou saindo. Repara só. Fica um espaço na rede. E é por ali que a bola passa. A mão esquerda dela como fica destacada da rede. Tá no duelo com a Araki. É ele com a Araki que você vê aí, ó. 11 para o Brasil, 10 para o Japão. Yamaguchi sacou. Manatimi consertou. Mário atacou, fez passar. Takeshita levanta. O ataque brasileiro, bloqueio da Thaísa. A seleção brasileira chega num número incrível de bloqueios, hein? 12. Agora chama atenção também quantas vezes a seleção foi bloqueada pelas japonesas. 9 oportunidades. Não é comum nesse confronto. O defesa ali da Magra. Isso até consertou. O que ele tá chamando Thaísa com força do hábito. É Thaísa. Perguntamos pra ela a própria disso. O nome é Thaísa e não Thaísa. Portanto, me perdoem aqui. Vou falar o nome errado aqui da nossa central. Excepcional central campeã olímpica. É a Thaísa. De 1,96. Houve uma troca de centrais aí no Japão. Sheila. Bola que volta. O levantamento outra vez. A Sheila. Bola dentro. 13 para o Brasil. 11 para o Japão. Vai a Sheila. Castro sacando. Ela foi perto da linha, mas foi pra fora. Décimo segundo ponto. 13 a 12. O jogo é ponto a ponto. Brasil e Japão. Lembrando que na preliminar, a equipe coreana quase surpreende a Itália. A Itália suou pra vencer a Coreia por 3x7 a 2. E a República Dominicana venceu a Tailândia 3 a 1. E a Paula Pequeno agora fez uma jogada de mestre. Paula entrou no final do set anterior. E já soma 8 pontos de ataque. Entrou bem demais. A melhor jogadora dos Jogos Olímpicos de Pequim. Todo mundo achou que ela ia vir pra pancada. E ela escondeu ali. Escondeu o golpe até o último momento. Paula Pequeno vai sacar 14 a 12. Taquesita levanta. Acobinha. Curihara. Agora você imagina a emoção da Paula Pequeno. Nós estávamos presentes em Porto Alegre, no Sul-Americano. Ela entrou 2, 3 pontinhos. Ficou numa felicidade só. Agora você imagina entrando aí no Japão com os nás desgotados. Já recuperaram a cirurgia que fez há mais ou menos 5 meses. Cirurgia no joelho, Sérgio Moriço. Megumi, Curihara. Bola pra fora. Ponto brasileiro. 15 para o Brasil, 15 para o Brasil, 13 para o Japão. É importante porque o atleta se sente plenamente curado, né? Depois de todo aquele drama de passar pela dor, da contusão, depois da cirurgia. E aí a cura. E a cura só é comprovada mesmo para o atleta quando ele entra em quadra. E atleta de alto nível tem que jogar jogo de alto nível. 15 para o Brasil, 13 para o Japão. Karol Gatai Saku. Bola pra fora. Ponto da seleção brasileira, 16 a 13. E o Mamabu falou. Falou. Ele fala também, Makine. O time japonês já não joga tão bem como jogou no segundo set. Principalmente no final do primeiro, né? Aquela reação espetacular da equipe japonesa. Agora já começa a apresentar uma certa vulnerabilidade na recepção. As jogadas já não estão tão velozes como anteriormente. Vamos ouvir um pouquinho o Zé. É muito bom também na seleção brasileira esse tipo de situação que vai fortalecimento cada vez mais a principal filosofia do Zé Roberto, né? Que é a questão do elenco todo. Ele não gosta de definir um time só e basta. Para ele, na concepção dele, todas as jogadoras que aí estão são jogadoras com condições de serem titulares. Ele frisa que gosta de deixar essa briga aberta. Nós conversamos bastante no sul-americano em relação a isso. Esse é um dos objetivos do técnico da seleção brasileira. Sempre duas jogadoras disputando, obviamente, com respeito, cada uma das posições. Ele conversa ali com a Nathiemi, o Manabe conversa também com a Takeshita. 16 para o Brasil, 13 para o Japão. É o segundo set no Gerasio Metropolitano, Copa dos Campeões, segundo dia de competição. Carol Gattaz tem um ponto no jogo. Takeshita. Ela bateu na mão de fora da Maris Capuri, o décimo quarto ponto para a seleção japonesa. Entrou aí essa central, a número 10, a Yuki Soji. 1,82m. Soji está no jogo. Ela entrou no lugar da Kaori, da Inou e Kaori, camisa número 4. Uma troca de central por central. Duas jogadoras com a mesma altura, 1,82m. E a Sheila deu sorte agora, a cobertura falhou. O décimo sétimo ponto. Olha, eu não me lembro de uma partida da seleção brasileira com tão poucas jogadas de primeiro tempo. A seleção brasileira tem apenas um ponto de ataque na primeira bola com a Denise no primeiro set. Impressionante. Nós não estamos jogando com a primeira bola. É, a Carol Gattaz tem esse ponto de saque, né? A Carol Gattaz tem um ponto de bloqueio, não de saque. A Denise que já deixou o campo. Tem apenas um pontinho, como eu disse, ainda no primeiro set. É muito pouco. Nós temos excelentes atacantes de primeira bola. Aí você vê a Kuri Hara, que é 1,87m. E a Takeshita, 1,59m, sacou. Fabi, na mão da Natiem. Isso é muito ruim ali da Natiem. Takeshita. Sheila. Eric Araki. Subiu muito bem. Pegou uma bola de segundo ali, Araki. É um erro na sintonia do jogado, né, Sérgio Maurício? Uma confusão ali. Parece que a Sheila vinha para uma bola mais rápida. A Tiem fez uma bola mais lenta. Era mais um passe na mão com o Santos trabalhar na primeira bola. Esforço ali da Natiem para tentar recuperar. 17 a 16. Paula no passe. Ruim. Tudo ruim ali do lado brasileiro. Chance de empate para a seleção japonesa. Araki. Bateu mal na bola. A Natiem conserta a Mari. Mari para consertar o erro brasileiro na primeira bola. 18 a 16. A bola da Takeshita não era para a Erika Araki. Acabou tocando na bola. A bola estava no percurso em direção à ponta. A Araki ainda bem. Tocou na bola e facilitou o contra-ataque do Brasil. Que mais uma vez através da Mari sai do sufoco. Mari sacando 18 a 16. Bloqueio brasileiro. Taísa. Taísa bloqueou. 19 a 16. Bom demais. Ver a Taísa em campo. Faz muita falta. Jogador importantíssimo. Já não contamos com a Fabiana. O Zé deu um sorriso ali para ela. A seleção japonesa que nós já dissemos foi campeã mundial dos anos 60 duas vezes. Em 1974 também chegou ao título máximo do campeonato mundial. Nas Olimpíadas também são duas medalhas de ouro. Em 1964, quando foi a primeira Olimpíada para o vôleibol, tanto no masculino como no feminino, o primeiro lugar em Montreal, em 1976, o Japão voltou a vencer, a ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Como eu disse, nos anos 60 e 70, era a melhor seleção de vôlei feminino do mundo. Saque para a seleção brasileira. Saque para a seleção brasileira, 19 a 16. Que defesa da Fabi. Anantime levanta o ataque pela metade ali da quadra da seleção brasileira. Deu defesa, a bola que volta. Anantime com Taísa. Bota para baixo, Taísa. 20 para o Brasil, 16 para o Japão. Essa é a jogada que a gente tem, que é uma das principais da seleção, Marquinhos. Com certeza, até para aparecer as outras com mais naturalidade. Se você não faz a primeira bola, as outras bolas são trabalhadas na pressão, com previsibilidade. Isso não é legal. Olha o bloqueio brasileiro tocando em todas as bolas. Sando faz a inversão para a saída. Defesa da Fabi, um monstro na defesa. Sheila arrumou. Mari meio fundo, deu desvio. Mari de novo. Mari no capricho, no capricho. 21 a 16. Abriu pontuação agora. Confortável para encaminhar o segundo sete, Marquinhos. Demais. Muito bom o momento da seleção brasileira. Saindo da pressão, eu acho que é bom para a seleção enfrentar um desafio como esse. Ginásio lotado, as coisas não dando tão certo. Como elas gostariam e ter que resgatar dentro do campo a melhor performance possível. Momento excelente da seleção, principalmente da Thaisa. São 42 pontos de ataque para cada lado. 13 pontos de bloqueio para o Brasil, 9 para o Japão. 2 pontos de saque da seleção brasileira. E 1 ponto apenas do Japão. São 12 erros da equipe japonesa e 11 da seleção brasileira. Mais um saque da Amália. O jogo está reiniciado. Mas por pouco a defesa da Amália. A bola saiu curta, saiu reta para baixo. 17.2117. Vai a Kimura, que é a principal atacante japonesa. Vai para o saque. Saori Kimura. Para o saque. Saori Kimura sacando. Paula. Ana Thieme com a Paula. Bola longa direto para fora. 18º ponto. A Paula lamenta ali o erro. Isso foi só a consequência. A causa mesmo foi a recepção muito ruim da Paula Pequena. Perdão. E a Ana Thieme não conseguiu consertar. Parou o jogo o Zé Roberto. Não quis nem dar chance de uma reação japonesa. Parou de forma certa ali o Zé Roberto. A Ana passa da bola e joga na frente do atacante. O que a gente repete sempre. Vem quem aqui no chão depois. Vem preparar para dar essa caralho de novo. Vamos poder entregar melhor. Esse pedido de tempo do Zé Roberto, de imediato, logo após um erro na recepção do Brasil, traduz exatamente o comportamento que ele quer das suas jogadoras. Muito respeito com o seu adversário. Não facilitar nos momentos mais importantes. Concentração absoluta para cada um dos fundamentos. Principalmente das ponteiras que estão na rede. É o caso da Paula, que ela tem que recepcionar e depois pensar em atacar. Paula. A Ana Thieme buscou a bola, mas o hábito deu uma invasão pelo alto da Ana Thieme. Marcou uma invasão da Ana Thieme. Pode ser. Eu gostaria de rever essa imagem, porque ela é uma levantadora muito alta. Pode ser. Eu tinha a impressão que a bola realmente estava já no lado japonês. Estava 21-16, agora 21-19. A prisão japonesa não reprisou o lance não, se eu acho que não era isso. Paula, a Ana Thieme conserta. Sheila entra quente contra o bloqueio. E a Curihara fechou a porta da Sheila. E o jogo fica de novo, igual no ginásio metropolitano. Três recepções ruins consecutivas. O jogo foi parar na Thieme, que saiu até da imagem para fazer esse levantamento para a Sheila. Caiu demais o passo do Brasil. Kimura no saque. Fabi agora passou no capricho. Thaís atacou. Cobertura da Ana Thieme. Thaís levantou para trás. Paula, bola batendo o bloqueio. Takeshita, bola que volta. Fabi defende. Ana Thieme conserta. Mari. Mari, bola boa. Mari é o nome do jogo. Mariana Strenbecker. Mari. 22 a 20. A campeã olímpica, que completou 25 anos no dia da final olímpica, é hoje o nome do jogo. Nos momentos mais complicados, de maneira até inusitada, batendo com um giro na bola, ela pontuou dessa vez. Bom ataque pela saída, Yamaguchi. Ela ataca muito bem essa bola de saída de rede. Olha só como é que ela desloca com o pé só. Ela deu uma finta ali na Paula Pequena. Ela tem um metro e setenta e seis apenas, mas ataca muito bem essa bola. Sai muito do chão. Érica Araque sacando. Mari caprichou o passe. Ana Thieme. Sheila. Bola boa. Opa, deu bola fora. Bola fora da Sheila. 22 a 22. É uma situação complicada, que a nossa melhor jogadora de ataque hoje está no fundo de campo, na recepção, que é a Mari. E é uma rede boa para o Brasil virar. Com três atacantes, Sheila, Thaísa e Paula Pequeno. Araque de novo vai sacar 22 a 22. Paula Pequeno, bola dentro. 23º ponto. Fiz uma confusão, não é a Thaísa que está na rede, é a Carol Gatais. Só para confirmar, então, a rede era Sheila, Paula Pequeno e Carol Gatais. Agora é uma rede complicada. É a nossa pior rede para o contra-ataque. Isso é importante, tentar fazer um pontinho agora de defesa ou de bloqueio. Vamos aguardar. É pontinho de bloqueio agora com a Carol Gatais. Olha o levantamento. Paula Pequeno, deu defesa ali com a Mari. Com uma das mãos, Carol Gatais. A bola ficou na mão da Sano. Takeshi, outra vez na saída de rede. Que defesa da Sheila. Ana Thiem levanta, Paula Pequeno. Bola que volta. Fabi, Thiem, Paula de novo, Paula de novo. Vigésimo quarto ponto. Vinte e quatro, vinte e dois, Marco Freitas. Bom trabalho da Sheila. Vinha de erro no ataque, mas fez uma ótima defesa para que acontecesse esse contra-ataque. A paciência da seleção, que não pontuou de primeira, não pontuou na segunda. Só na terceira bola, com a Paula novamente. O Brasil chega à bola do sete no terceiro. E a bola vai direto para fora no erro de saque da Mari. A Mari fica se lamentando. Ela tentou buscar essa bola lá no fundo de quadra. Vigésimo terceiro ponto, mas o Brasil tem o ponto no sete. E a Sakashita vem para o jogo. Saiu o Yamaguchi. Passa da Mari. Paula Pequeno largou atrás do bloqueio. Atrás do bloqueio, vinte e cinco, vinte e três. O Brasil vira o jogo no Ginásio Metropolitano em Tóquio. E faz dois a um no jogo. Vamos para o intervalo, voltamos já. E aí, tá ligado, Sport TV, o canal campeão. Estamos de volta com as imagens do Metropolitano em Tóquio, no Japão. Copa dos Campeões, quinta edição, terceiro sete e já era o Brasil na frente. Vinte e cinco, vinte e três e agora dois a um no jogo. E a gente continua conhecendo um pouco mais das nossas atletas. Vamos saber agora quem é o ídolo da Mariane Strembecker. A melhor enquadra hoje. Mari, fala aí! Eu admiro muito a Fofão, pela garra dela, por 17 anos que ela ficou na seleção. Isso é uma coisa inédita. É uma jogadora que lutou o tempo inteiro. Ela ficou muito tempo sendo segunda levantadora, mas não desistiu. Ela continuou tentando e chegou numa medalha olímpica. Então, por ter jogado com ela e ter visto como ela trata as pessoas, como ela vive a vida dela e o respeito que todo mundo tem por ela, eu admiro muito. Hélia de Souza. Para mim, um gênio na posição. Um gênio chamado Fofão. Para mim também. Genial, uma das melhores levantadoras de todos os tempos. Uma jogadora espetacular que durante 17 anos defendeu a nossa seleção. E para a sorte dos fãs, é outra grande estrela da próxima Superliga. Que o feminino vai ter 13 representantes de 6 estados diferentes. Jogadoras de vários lugares do mundo, como a Vargas, a dominicana, a americana Nancy Metcalfe. As duas vão jogar pelo Minas. A cubana Regra Belco vai jogar com a Fofão e com a Mari no time de São Caetano. Muito legal. Muito legal. Eu achei bacana também o que a Mari disse, que eu acho que o grande ídolo transcende os campos, as quadras. A Fofão é uma figura humana especial. Uma jogadora que conquistou tanta coisa e nunca perdeu a humildade. Um abraço para a Fofão, que está ligada na nossa transmissão aqui da Copa dos Campeões, direto de Tóquio, no Japão. Vai ter início o quarto sete. O Minas metropolitano recebeu no público muito bom, autorizou o árbitro turco. Estamos com o início do quarto sete. E o primeiro ponto é da Mari. Mari no bloqueio, 1 para o Brasil, 0 para o Japão. 19 pontos da Mari. Mari faz uma atuação espetacular, pontuando demais. Mas iniciou a partida de hoje como a principal jogadora de recepção da competição. Na primeira rodada, ela foi a jogadora de recepção mais eficiente do campeonato. 1 a 0 para o Brasil. Takeshita levanta. Bola foi largada. Mari tentou acompanhar o movimento da bola. Foi muito rápida. Ponto da seleção japonesa. 1 para o Japão, 1 para o Brasil. O Flu é o Brasil na Sul-Americana. Hoje o tricolor do Fred encara o Serro Portenho no Paraguai na primeira partida da semifinal. 9 e meia da noite ao vivo no Sport. Amanhã tem outra semifinal. River do Uruguai e LDU às 9 e 15 da noite. Claro, no seu canal campeão. Paula Pequena atacou, bola batendo o bloqueio. 2 para o Brasil, 1 para o Japão. Você está vendo aí a Magus. Defesa da Fabi. Que defesa, hein? Anathie me levanta. A bola ficou curta ali para a Mari. Ela sonha para o Rô. Takeshita. Mergulhou. Bola não passa. E a Fabi? Você viu onde é que a Fabi foi? Ela foi atrás ali da bola, a Fabi. A bola não passa. 3 a 1 para o Brasil neste iniciozinho de quarto sete. São as emoções do vôlei. E este mês é o mês do vôlei aqui no Sport TV. Takeshita levanta. Bola toca no bloqueio. Buscou Anathiemi. Levantamento da Taísa. O ataque da Paula Pequeno. Inversão para a Yamaguchi. Bom bloqueio da Paula. Paula faz a cobertura. Bola meio fundo com a Mari. Meio fundo com a Mari. É ponto brasileiro. 4 para o Brasil, 1 para o Japão. O Brasil faz 2 a 1 no jogo. Alexandre Oliveira, direto do ginásio metropolitano em Tóquio, no Japão. Alô, Ale. Sérgio Marício, todo lado das jogadoras do Brasil, que ficaram de fora, das 12. Camila Prat e a Natália. Estou torcendo bastante aqui, sofrendo bastante com o Brasil, mas o time deu uma boa melhorada nos dois últimos sete. Não é, Natália? Com certeza. A entrada da Paula e da Anaciano foi muito boa. Deu uma velocidade melhor no jogo. E já está sendo bem difícil. A gente vai tentar ficar aqui no Brasil, o jogo. A gente vai tentar ficar em 3x, 4x, 1x. Tá aí, Sérgio Marício. A palavra da Natália é uma das jogadoras da seleção brasileira aí. Nessa campanha da Copa dos Campeões. Valeu, valeu, valeu. Você vê que a humildade da Natália, que ontem a gente mostrou aqui, ela tem como ídolo a própria Paula Pequena. E a gente viu aí a Natália meio de rede falando da Nath. A Natália Pereira, que é a reserva, tem como ídolo a Paula Pequena. A Paula que entrou exatamente no lugar da Natália. E a gente ouviu a palavra da Nath. E a Natália Martins. Ela que substitui a Fabiana. Lembrando que a Fabiana ficou em treinamento e tratamento no Brasil, na sua equipe no Rio de Janeiro, que ela tá com a tendinite no ombro. A bola saiu. A bola saiu, terceiro ponto do Japão. Três para o Japão, cinco para o Brasil. Yamaguchi sacou. Paula. Sheila entrou quente na bola. Fabi. Paula. Bola toca no bloqueio, sai ponto brasileiro. Sexto ponto. Foi pertinho da linha essa bola. Fabi é outra também, né? Volto a citar, porque ela tem uma participação muito efetiva. Novamente, agora fazendo cobertura no bloqueio. Uma defesa que no contra-ataque parecia mais um passe. Tamanha precisão na mão da Natália. Bom bloqueio brasileiro. E agora a Inouye. Pontoou. Um toque sutil na bola. Quatro para o Japão, seis para o Brasil. Esse é o ângulo da microcâmera. Takeshita. E a bola cai, ponto da seleção japonesa. Cinco para o Japão, sete para o Brasil. Mário atacou. Thaisa. Foi a Mário. Mário. Com a mão firme ali, a Mário para pontuar. Oito para o Brasil, cinco para o Japão. 20º ponto da Mário. Essa bonita bola de cheque agora. A seleção brasileira inicia novamente bem um sete, assim como fez no primeiro. Importante tentar manter esse nível, tanto na concentração como na disciplina e na tática. Isso aqui está me impressionando. O Manabe, ou ele fala por telepatia, ou então não sei o que que é. Ele não fala com as atletas. Olha só. Pedido de tempos, o Zé Roberto fala, conversa, coça a cabeça, dá bronca. E o Manabe fica lá olhando, olhando, com a cara de paisagem. O Zé Roberto é o contrário, independente do placar, ganhando ou perdendo, tem sempre um detalhe para corrigir. Olha só, jogador, essa é a imagem. As jogadoras japonesas já estão perfiladas para a entrada em quadra. E as brasileiras estão ali reunidas em torno do Zé, e o Zé continua falando. Que a Liga agora presta oito a cinco para o Japão e não para a equipe brasileira. E dois a um no jogo para o Japão e não para o Brasil. E a gente lembra ao pessoal de casa que ligou agora a televisão, o Sérgio Maurício, que a seleção brasileira sofreu três alterações no meio do segundo set. O Japão venceu o primeiro set, vencia o segundo set com dois ou três pontos de vantagem. E o Zé Roberto aos poucos foi fazendo modificações. Entrou a Ana Thieme no lugar da Dani Lins. Depois entrou a Paula Pequeno, que há muito não jogava uma partida inteira pela seleção brasileira. Entrou no lugar da Natália. E depois a Thaisa entrou no lugar da Denízia pelo meio de rede. Aí animadíssima a torcida japonesa. Que figura, hein? Que figura é aquela, rapaz? Que que é isso? Olha o levantamento do ataque. Deu no bloqueio. Ponto do Brasil. Nove a cinco. Ana Thieme novamente. Mais um pontinho de bloqueio dela. O segundo já soma três pontos. Ela também tem um ponto em bola de segunda. que é computado como um ataque. O técnico geralmente pede tempo pra conversar com as atletas. O Maná pede tempo pra elas descansarem. Só pode ser, né? Olha só, ele pediu tempo e estão aí elas paradas. Bom pro Zé Roberto Guimarães, que aproveita cada segundo que tem direito, independente do placar, como eu disse anteriormente. Esse até não foi ele que pediu, foi tempo técnico, viu? É, o Zé Roberto Guimarães vem mantendo também, nesse momento, a tranquilidade. Em outras situações, já pegou no pé, deu duro. Agora ele tá indo realmente nos detalhes táticos. Tá deixando o emocional bem tranquilo. Porque a seleção, nesse momento, vive uma situação tranquila. Ponto pra seleção japonesa. Sacou a Takeshita. Mari. Bola no bloqueio. Ponto da Araki. Ponto da seleção japonesa. A Denisa, que já deixou o campo, tem cinco pontos de bloqueio. A Erika Araki, depois da Denisa, é a grande jogadora nesse fundamento. Agora também chegou ao quinto ponto. Nove a sete. Bola foi direto pra fora. China queria um toque no bloqueio. Oitavo ponto do Japão. Nove para o Brasil. Oito para o Japão. São as emoções da Copa dos Campeões. Entre 18 e 23 de novembro, versão masculina. Até o dia 15, até o próximo domingo, versão feminina. Atacou a Sheila. A bola bateu no bloqueio e cobriu ali o sistema defensivo japonês. Estamos dependendo do talento das nossas jogadoras mesmo. Porque o confronto contra os bloqueios, invariavelmente, é contra duas jogadoras. Isso está acontecendo, porque não estamos trabalhando com o primeiro tempo. As centrais já estão antecipando o deslocamento para as pontas. Volto a dizer, muito poucas bolas de primeiro tempo. Ainda mais em se tratando das jogadoras que temos para a posição. Takechita. Yamaguchi. 9-Japão, 10-Brasil. Vai a Saori para o saque. Enquanto isso, a equipe japonesa tem 15 pontos em jogadas de primeiro tempo. A seleção brasileira tem apenas 3 em toda a partida. Saori Kimura sacou. Mari atacou a bola para cima do bloqueio japonês. Tinha um duplo armado ali, Kuri Hara e Araki. Foi o ponteiro Kuri Hara quem bloqueou a Mari. Foi o terceiro ponto de bloqueio da Kuri Hara. A equipe japonesa chega ao seu 12º ponto de bloqueio. O Brasil tem 16 pontos nesse fundamento. 10 a 10, jogo empatado. E a Mari vai descansar um pouquinho. Foi boa mexida também, porque a Mari vem jogando demais, mas foi bloqueada duas vezes consecutiva. Com a entrada da Sassá, a equipe tem condições de fazer uma recepção perfeita e trabalhar, quem sabe, agora a primeira bola. E a Sassá receber as bolas na boa no ataque. Ela entra para dar um volume de jogo maior à seleção. Olha o passe ruim. Passe ruim e o Japão está na frente. 11 a 10. Com a Sassá em campo agora, a Paula pode subir um pouquinho mais. E a Sassá, que já jogou durante muitos anos ao lado da Fabi, devem dividir o campo e a Paula pequena ficar com a faixa menor de campo na linha de recepção. São as três jogadoras que formam a nossa recepção. 11 para o Japão, 10 para o Brasil, mais um saque japonês. A passe foi da Fabi. Ana time levanta, Sassá, enfia o braço. A bola foi defendida. Takeshita levanta. Bom, ataque japonês. 12 a 10. Na hora do Zé dá uma paradinha. Estava 8 a 5. Chegamos a vencer esse set por 9 a 5. Quando a equipe japonesa reagiu. O time japonês nunca abaixa de 7,5 a sua atuação. Sassá, mas ele tem que jogar sempre mais do que isso. É impressionante a regularidade desse time japonês. O Zé parou o jogo. 12 a 10. É a Copa dos Campeões direto de Tóquio, no Japão. Você que está sintonizando agora no Sport TV, em qualquer ponto do Brasil, te conto. Está 2 a 1 Brasil no jogo. Nesse set, 12 a 10 para o Japão. É o quarto set. Marquinhos. Sérgio Maurício, 1993, na primeira edição da Copa dos Campeões, quem venceu foi Cuba. Em 97 foi a Rússia. Em 2001 a China. Em 2005 o Brasil, portanto, jamais se repetiu o campeão dessa, que é uma das competições mais importantes do voleibol mundial. Sando defendeu bem, Takeshita levanta, boa, a bola explodiu para cima do bloqueio Yamaguchi. Décimo terceiro ponto para a seleção japonesa, 13 a 10. O japonês não perde contra-ataque. Impressionante a velocidade com que contra-ataca. Invariavelmente, duela contra apenas uma bloqueadora do Brasil. Teve o Taís ali chegando bem atrasada. Levantamento foi da Paula. O ataque da Sheila, a bola passou, foi muito importante esse ponto. Por isso que ela vibrou tanto. Vai ficar 14 a 10, agora 13 a 11. Marquinhos, por favor. Nada, principalmente pelas circunstâncias, né, Sérgio Maurício. O erro na recepção da Sasá, que ela entrou justamente para dar o equilíbrio nesse fundamento. Depois a Paula levantando e a Sheila enfrentando um bloqueio triplo. Pontoou para o Brasil, buscou 7 ali no finalzinho. Porque com 14 a 10, a situação ficaria ainda mais complicada. Um saque forçado agora era muito importante. Nós temos uma das melhores sacadoras do mundo na posição. Estamos com 4 jogadores que vieram do banco na quadra agora. Defesa da Fabi. Ana Tcheme levanta. Paula atacou. Que jogada bonita. Paula ataca para cima do bloqueio. 12 Brasil, 13 Japão. E ela nem abriu o suficiente. Se reparar pela imagem recuperada, caso aconteça, ela trabalha o bloqueio adversário. Porque ela não teve margem para ganhar potência no salto. 13 e 12. Sasá vai sacar de novo. Takeshita. Entrada de rede. Bloqueio brasileiro. Sheila no bloqueio. Olha a importância daquele pontinho da Sheila no sufoco ali. Reação especial da seleção brasileira. Pela tranquilidade e pelo bom momento do Japão. Por que não dizer? Gostei de analisar também. Levando em consideração o mérito adversário. O Japão hoje faz uma grande partida. Embora a seleção brasileira jogue abaixo do que pode jogar. De novo o saque da Sasá. 13 a 13. A bola foi colocada ali pela Erika Araki. Ela passa 14.14 a 13. É a Copa dos Campeões que você acompanha nos canais de Sport TV. Araki sacou para fora. Bola fora. Ponto gratis para o Brasil. Nossa, esse golpe de vista foi arriscado, hein? Fabi estava bem longe da posição. Ficou torcendo para a bola cair fora. Foi o que aconteceu por muito pouco. A bola passou pela Fabi. A Fabi chegou a soprar a bola. Para afastar dali. Sopra para sair dali. 14 a 14. Taísa sacando. Bola. Mas eu ia falar bola boa. Ela foi muito, mas muito perto da linha 15 a 14. Quem soprou agora foi a Sandra. E foi a mesma coisa que aconteceu do outro lado. E a Taísa comete mais um erro de saque. É o segundo dela. Ela que já foi, inclusive, a melhor sacadora da nossa Superliga. 15 para o Japão. 14 para o Brasil. Saque da Yamaguchi. Fabi mergulhou. Saque complicado. Sheila coloca a bola. O levantamento para a entrada de rede. A bola bate no bloqueio. Buscou ali a Carol Gatais. Fabi. Sheila. Olha como a Sheila entrou para atacar. Tocou no bloqueio. Fiscal de linha pegou lá. Como a Sheila entrou para atacar essa bola com um grau de dificuldade muito grande. E é engraçado que a Carol Gatais quase perde a bola de segunda de manchete. Eu chamo a atenção em relação a isso. Aquela preocupação de não tocar na rede com a manchete. Você pode tocar na rede com a manchete agora. O que não pode tocar na rede é no bordo superior da rede. Involuntariamente o jogador pode tocar na rede. Ele não pode tocar na rede propositadamente. Isso é que fica guardado naquele canto do cérebro, naquele arquivo. E não adianta. Você quer deletar, quer deletar. Mas o cérebro não deleta de jeito nenhum. Bola para fora da Curihara. Aliás, da Inoui. Da Inoui, bola fora. 16 a 15. Na segunda parada técnica do 4x7 Brasil na frente. Um ponto. Colômbia e Suíça fazem uma das semifinais da Copa do Mundo de Futebol Sub-17. Quinto, uma da tarde ao vivo no Sport TV. Depois, às quatro da tarde, ao vivo, outra semi. Espanha e Nigéria. O que é 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 Daqui a pouquinho tem o Redação Sport TV Marcelo Barreto daqui a pouquinho No Redação Sport TV Hoje um pouquinho mais tarde A redação começa sempre às 10 Hoje estamos avançando um pouquinho Dentro do horário do Redação Sport TV Mas daqui a pouquinho O Redação com o nosso Marcelo Barreto E lembrando também Sérgio Maurício Que o técnico Zé Roberto Guimarães Já utilizou todas as suas jogadoras Isso mostra mais uma vez A versatilidade e a homogeneidade Do grupo brasileiro Ele deixa claro isso o tempo inteiro Para jogadoras não relaxarem Que as posições estão sempre abertas A disputa é bonita É saudável Mas ele estimula essa disputa O que eu acho muito importante E quando você chega no topo A primeira coisa que tem que fazer É vencer a si mesmo a cada dia Você tem toda a razão 16 a 15 Sheila sacou Takeshita levanta Olha o bloqueio brasileiro Carol Gatais Outro bloqueio da Carol Mas é o segundo dela Segundo ponto dela Carol não marcou pontos de ataque Tem sido muito pouco acionada na partida Aí já não é culpa dela É uma questão de opção Na distribuição da levantadora E ela também não pontuou no saque O metro 91 28 anos de idade Caroline Gatais Sheila sacou Bom saque da Sheila No capricho No capricho 18 a 15 E a Sano agora coloca a mão na cabeça Fica desesperada ali A pequenina Sano A Sano que Yuko Sano tem o metro 59 Mesma altura da Takeshita E o Brasil abre 3 pontos No momento importantíssimo do jogo Não só na definição do 4x7 Mas na definição do jogo Olha com esse ponto de saque Da Sheila nós temos apenas 3 jogadores em campo Que marcaram pontos em todos os fundamentos possíveis A central Erika Araki do Japão Que inclusive é a principal pontuadora da sua seleção Com 17 pontos Depois a Sheila A partir desse ex conquistado agora há pouco Ela tem 18 pontos no total E a Mari que já deixou o campo Que tem 20 pontos É a maior pontuadora do jogo Mesmo nesse momento estando de fora 18 para o Brasil 15 para o Japão Sheila sacou de novo Sano no passe Takeshita de manchete para o alto Olha o bloqueio brasileiro Carol Gataz de novo Carol Gataz 19,19 a 15 Ótima passagem da Sheila pelo saque Sérgio Maurício Ex Quebra do passe Consequentemente bloqueio triplo Para cima da japonesa Vai de novo Sheila Quatro pontos de vantagem para a seleção brasileira É manter agora até o final E fazer 3 a 1 Sano Takeshita Olha o bloqueio Anatiemi Agora ela tentou passar pela Anatiemi Anatiemi 1,88m E esse meio E esse meio foi Que o professor bloqueio O pai da Anatiemi mora no Japão Já uns 2 anos e pouco Com certeza deve estar no ginásio Torcendo pela sua filha Ela que esse ano Pela primeira vez Conheceu o país Dos seus familiares Faz uma grande apresentação Pelo pepino Que é uma expressão que a gente utiliza Que ela entrou na partida O mérito é enorme da Anatiemi Entrou numa situação muito complicada A seleção perdia o segundo set A Dani Lins Vem conquistando a posição titular Absoluta por mérito Que é uma levantadora muito talentosa Mas a Anatiemi está mostrando também O seu valor E a importância dela para o grupo Sakashita Que veio do banco Vai sacar 20 a 16 No erro de saque da Sheila Sakashita sacou E um bom saque da Sakashita 20 a 17 Não pode bobear com esse time japonês E a seleção tem tido umas quedas De produção assim Que significam 2, 3 pontos Da equipe japonesa Importante errar Mas recuperar rapidamente Para a sequência Não ficar lamentando o erro Se você não se concentra Para o ponto seguinte 20 a 17 O Brasil ainda tem uma margem No placar Sakashita de novo Que saque é isso? Que isso? O placar está atrás Está naquela situação De né O que vê é lucro Franco atiradora Sentando a mão no saque A Sakashita E foi a Sassá Uma das melhores do Brasil Nesse fundamento Quem errou o passe 20 a 18 20 a 18 Que que é isso? 20 a 19 Ela está mandando Uma bomba Para a quadra contrária Olha como ela lamenta O pedido de tempo Do Zé Roberto Que é a tentativa Com certeza Para quebrar A concentração Da Sakashita O nome dela é Sakashita Que saque é brincadeira Aí a Sakashita Maiko Sakashita 1,80m Joga no Marvels Do Japão 74kg Seleção Antes de tocar na bola Isso é um pecado técnico Que compromete Ainda mais no saque Como esse a Sakashita Vai deixar claro Que o mérito Nesse sentido É maior Do que o erro Da Sakashita O mérito do saque Agora chega Né Sakashita Fabi Paula Pequeno Deu defesa Passando Sakashita Que levanta Levanta mal Levantou Para a Takeshita Pequenina Olha a bola de segunda Anatiemi No capricho No capricho Essa bola Foi fundamental Agora A Sakashita O que tem divisão Para sacar Não tem para levantar Ela conseguiu Levantar Para a Takeshita A levantadora De metros e cinquenta e nove Do Japão E o Zé Roberto Agradece E nós também 21 a 19 Paula Pequeno Sacou Takeshita Levanta Olha o bloqueio Brasília Anatiemi de novo Anatiemi de novo 22 a 19 Anatiemi bloqueando Olha pelas circunstâncias Espero que a seleção brasileira Vença esse set Caso aconteça Anatiemi para mim Hoje é a melhor jogadora Do Brasil Pelas circunstâncias E pela responsabilidade Dela ao substituir A Danelins Numa situação Muito adversa A Takeshita Olha o bloqueio Brasileiro Carol Gataizimari No duplo armado 23 a 19 Impressionante Esse foi o vigésimo Primeiro ponto De bloqueio Da seleção brasileira Sérgio Maurício Muito bom Que performance Se o ataque hoje Não está Aquelas maravilhas O bloqueio Está resolvendo Problemas seríssimos Para o nosso contra-ataque Paula de novo Takeshita levanta Fabi quase Consegue interceptar De forma positiva Ela tocou Mas a bola Passou por ela 23 a 20 Daqui a pouquinho Tem o Redação Sport TV Marco Freitas A seleção brasileira Teve momentos De muita instabilidade Na recepção Muito pelo saque Japonês Mas também Por desconcentração De algumas Das nossas jogadoras O Zé Roberto Fez substituições Pontoais Ele não deixou correr O problema E tem funcionado Toda a modificação Feita por ele Fabi passou Anatime levanta O ataque da Sheila Lá do fundo 23 Agora 24 Tem o Brasil 20 Japão E se elas tem Toda a técnica Toda a garra Nós também temos A nossa japonesia Que está jogando Uma barbaridade Hoje Que é a Anatime Jogando demais Jogando demais E esse último levantamento Pelo meio fundo Especialmente Foi sensacional Chamando a Sheila Para chegar Ao 19º ponto Da melhor jogadora Da última Copa dos Campeões E o Zé Roberto Coloca a Natália Para dar moral Para a Natália Também Coloca ela em quadra Para sacar No lugar da Carol Gatais É ponto do jogo É ponto para fechar Em cima do Japão Natália Capricha o saque Takeshita de manchete Bola atacada Batendo o bloqueio Takeshita Outra vez o ataque Saori Kimura Escolou uma jogada Espetacular Ficou louco Com a Natália Porque a posição Na diagonal Marcadinha Estava ali para ela E ela deslocou Para a direita Para o lado de dentro Do bloqueio Ao invés de sair Para o lado esquerdo Seria a posição Na diagonal Aberta Fora da zona De bloqueio 24-21 Paula Ana Tiem Mari Sando defendeu Taís atacou Deu defesa No fundo de novo Takeshita O bloqueio funciona Taísa Sensacional O Brasil O Brasil faz 3x1 25-21 No quarto sete 3x1 Brasil e Japão Daqui a pouquinho O Alexandre Oliveira Vai entrar ao vivo No Redação Sport TV Conversando com as jogadoras Da seleção brasileira Aqui Fim de papo Deu Brasil 3x1 Agradecendo ao Marco Freitas Obrigado pela atenção De hoje Pelo carinho de sempre Vem aí o Redação Sport TV Valeu demais a sua companhia Parabéns Brasil De virada pra cima do Japão 3x1 Para o Brasil 1x1 Para o Japão E aí tá ligado Sport TV O canal campeão Melhores equipes de cada continente Se enfrentam numa disputa emocionante É a Copa dos Campeões